Bora lá então, vamos fazer a tier list das estreias da temporada, tá? E eu tô aqui com convidados hoje, tá bom? Meu querido amigo Piscine, Purim, Requisada e Lima Torrinho. Vocês não vão falar não? Vai ficar todo mundo quieto? Agora eu vou. Pô, eu não sabia que tava me apresentando, mano. E aí, rapaziada? Um por um, né? É, não é? Puxou. Vocês são da casa já, cara. Só a Requisada que eu não vejo aqui ainda. Todo mundo já veio. Tá vendo? Então, vamos agora fingindo... É tipo aqueles vídeos que a gente finge que a gente não tava se falando há uma hora? É, é. Boa noite. Prazer aí, galera. Boa noite. Muito prazer estar aqui hoje nesse capítulo do Apocalipse, né? Como é que é que tu falou? É a Trindade do Inferno, né? É, eu chamo vocês de Trindade do Inferno, cara. Trindade do Inferno. Mitch... Era... Era Mitch Piscine, que? E Daniel... Ou Mitch, igual aí, Ale. Tá vendo, mano? Você tá em todos, pelo visto. Eu tô em tudo, mano. Você pode ser o pilar, Cipá. O mitismo já tá influenciando um monte de vídeo aí. Porque você é maldito, né, cara? É, isso aí... Não tem o que fazer, né, cara? A gente não sabe. Por exemplo, se eu faço um vídeo xingando uma coisa, você defende. E aí, se vem, sei lá, o Guto elogiar o que eu xinguei, você xinga. Então... Pô, pior que ela... Eu nunca sei qual que é a... Eu nunca sei qual que é a... Não, depende do que vai me render, né, velho? É assim que funciona. O pessoal leva a sério, é tudo burro. Não, o mundo já... Pelo menos você parou de aparecer na Globo e essas porras, né? Não, é porque hoje era pro Gutinho estar aqui, tá? Eu ia botar você e o Guto na mesma calça e avisar. Eu queria ver... O Gutinho, cara, o Gutinho ainda tem umas coisas que me estressa tanto. E nem bigos jurados, né, sem que saber. Nossa senhora, mano. É ficar com aquelas bancadas de futebol lá, não dá não, pô. O Gutinho, ele... Ah, desde Jim B. Robin eu já fico louco e... E... Qual que é? E desde os 5 centímetros... Eu odeio aquele filme do Makotinho, cara, e ele chupa tanta bola daquele filme, cara. Nossa. 5 centímetros por segundo? É, nossa, como eu odeio esse filme, cara. Meu Deus. Tu odeia, cara? Qual que é o problema com amor? Tu não gosta de amor? Não é amor? É imbecil. Eu odeio esses caras que ficam, tipo... É, sei lá, mano. Ele dedica uns 10 anos da vida dele esperando a menina e ela não volta. Ah, vai tomar no cu, né, porra? Então, você é contra o amor romântico. Não, não é romântico. É imbecil. Contra o Emi Namora. Ela tá amando mesmo. Você não. Você tá esperando algum dia, né? Aí ela chegar e falar assim, terminei. Você vai falar assim, ah, que bom. Estava esperando desde 20 de junho de 2010. Acontecer isso. E já tamo em 2032. Porra, vai pro inferno, cara. Mas aí... Também não gostou. O quê? Your Name. Tu não gostou. Não, Your Name eu acho bom. Eu gosto. Eu só não gosto... O filme dele que eu acho mais bonito é aquele Cotonoura, mas eu não gosto, não. E o novo dele, tu viu? Não, ainda não. Espera, eu também saí. Então, mano, o PH... O PH Santos é o maior fã do Makoto Shinkai do Brasil. Ah, mas o PH é realmente louco, pô. Mano, o PH, ele... Se o PH ele falar bem, eu boto fé. PH lá nos Nerdcast, mano. PH é foda. É Rapadura, né, porra? Não, ele participa do Nerdcast também. Então, então. Escuto muito. Mas o canal dele é Rapadura aqui mesmo? É Rapadura? Não, né? O canal dele é PH Santos. Mas tem um outro, né? Rapadura alguma coisa. A RapaduraCast é do Jandir Filho, mas ele participa lá. Ai, rapadura. Vamos fazer a tier list, vamos fazer a tier list. Não, peraí. Tem um monte de assunto aleatório, pô. Não, a gente vai conversando durante a tier list. Bora lá, bora lá. Ah, você pode ter certeza, viu? Bora começar essa merda de tier list, então. Categoria Kamikatsu. Melhor da Season. Máximo 3. Bom, divertido ou funcional. Medíocre. O Llamo adora essa palavra. Ruim. É errado. É ruim. Crime e cadeia em homenagem ao Érico, né? Nossa distopia cósmica. Dropei. Não vi e não verei. E temos aqui todos os animes da temporada. Não sei se tem todos, mas foda-se. Tem os principais. Tem os relevantes. E a gente vai se basear aí nas... Até os episódios que lançou até agora. Episódio 3, 4. 3, 4, é. Por aí. Por exemplo, esse anime aqui de início eu nem sei qual que é. Ninguém viu. Eu tô falando. Isso daí é Alice Gear Ages Expansion. Eu vi dois episódios e dropei. Mas do que que é? Do que que é o bagulho? Esse anime é o seguinte. É um futuro distópico no qual as meninas são chamadas de atrizes e elas lutam contra alienígenas que estão invadindo o planeta Terra. É isso. Não vi nem verá. É tipo um geek doll pior. Então vai embora. É tipo um geek doll pior pelo menos. Ninguém viu essa porra. Só você, Leon. É uma só... O Hit View também, tá? Vi lá na live do Hit, o episódio 2, inclusive. É uma sólida nota 2. Esse aqui é o Aoi na Orquestra. Esse aí, mano. Esse aí é o que eu boto fé e ele... Ele é difícil de achar, viu, mano? É difícil? É, cara. Ele não tá em lugar nenhum, tipo, pra você achar, sabe? Ele, você tem que achar... Toda semana a gente tá vendo em um site diferente. A gente não sabe quando lança um episódio. Mas ele lança. Ele tinha me ligado que ele tinha lançado, porque realmente eu não vi nenhum episódio nenhum por aí. Então, ele não tá, cara. É muito difícil. O Aoi na Orquestra, ele lança domingo, mas só lançam legenda em português pra ele na segunda ou na terça. Eu tô acompanhando ele em inglês. Então, falam que ele tá indo direto pra TV só, né? E mais nada. É, ele não tá em streaming nenhum. Ele não tá em streaming nenhum. Então, aí... Mas, pô, a Open dele é boa e... Apesar de eu achar ele bem feinho, sabe? Tipo, a produção dele... Puta, teve uma orquestra no terceiro episódio. A orquestra que seja aí, não dá. Pô, o negócio do... Tu acha que o anime de música, colocar música, vai contra a ideia do mangá que não tem música? Eu acho que vai, cara. Tem que ser original. Porque no mangá, se você pega e não tiver o mesmo som, você acaba diminuindo a nota do mangá, cara. É tipo um... É um Shigatsu, por exemplo. O Shigatsu, eu amo o anime. Por que eu nunca fui atrás da obra escrita? Porque eu ia odiar, entendeu? Quer falar, pô, cadê a emoção? Cadê as notas? Ela tocando o negócio, subindo, coisa... Mas eu sou muito fã dessas pegadas, assim, instrumentais. Eu não gosto de idol, mas é instrumental, eu gosto. É sensato. É, tipo, a orquestra... Ah, eu amo. O protagonista, ele toca o quê? Ele toca violino. Violino? É, aí, tipo, a mina, a mina, ela também toca, só que ela é ruim, tá ligado? E aí, só que ele tem um drama com o pai dele, pá, que ele perdeu o pai, aí ele decidiu não tocar mais e o professor pede pra ele ensinar ela. Aí começa uma discussãozinha assim, só que no episódio 2 ele já, tipo, vê que ele quer de novo voltar a tocar e decide ajudar ela, porque ela sofre muito bullying na escola e essas coisas. É, o bullying também não existe, não. É, ela não tá punindo, cara tá punindo. O bullying ama, né? A friazada ele ama. Não, ele é o Shigatsu sem orçamento. Porque o Shigatsu é da A1 Pictures, né? Ele é o quê? Ele é mid? Pô, ele... Ah, pela qualidade, assim, eu acho que eu vou botar uma hype nele, foda, entendeu? Então dá pra... Ele é funcional. Pra mim, ele é funcional. Pô, se ele é impurinho, eu acho que nem vira essa porra. O que você acha? Vai de midi ou de bom, divertido? Puta aqui, funcionou. Olha, viu? Funcional. Funcional, funciona. Funciona. É de música, toca música e então funciona. É, agora se pegar o mangá é 2. E esse é o outro? World Wing 2, eu só vi o primeiro, eu não quis ver esse 2 não. É As Gostosas do Golf, eu chamo esse anime. Rec, a Season 2 virou uma novela mexicana, Rec. Ah, imaginei. É só problema familiar, Rec. É só problema familiar todo episódio. Porra, a primeira temporada é demais, cara. Eu só assisto se o Lema assistir, mano. Senão eu não vejo. Pô, então tá fudido, Piscina. Eu tô velas. É, mano, eu tô acompanhando as lives dele, mano. Eu piscinei assistindo a minha live, sempre. Pô, isso aí... Porra, a primeira temporada, cara, acontece tanta coisa que você fica até perdido. Tem máfia, tem a mina arrancando o braço porque perdeu a aposta. Tem a mina, essa loirinha aí, a protagonista, ela ganhando o campeonato pra dar dinheiro pra pagar o bar da mina, é muita coisa, cara. Eu só vou te dar o spoiler de que a protagonista descobriu que ela é neta do chefe da máfia. Cara... É tudo que eu vou te falar, tá? Ah, e ela tem três batidas, tá? Só, ela tem a Red Ball, a Blue Ball e a Green Ball. Ah, agora ela já tem cinco, tá? Ah, ela vai ser uma fluiris, porra. Agora ela já tem a Orange e ela tem a Rainbow agora. Puta, é representatividade mesmo essa porra. Cara, vou te falar, sabe o que você me lembra? Me lembra o mangá que o criador de Kuroko fez, depois que acabou o Kuroko no básico, cara. Ele fez um mangá de golfe onde cada pessoa tinha um poderzinho, igual o Kuroko. É uma merda. Não, é porque primeiramente, golfe não é esporte, né, cara. É chato pra caralho, golfe. É de rico, né? Não, não é esporte. Não é relatable. Ah, você bate na bolinha e você vai até nela num carrinho, porra. Ô, Rek, falando em bolinha, tu conhece o KBC, Rek? Não. Caçadores de Fantasma? Por favor, conheça. Eu tenho um visto aqui em live, cara. Não sei se o Piscina e o Purim estão acompanhando. Claro, mano. O pessoal tá patrocinando aí um monte de vídeo do KBC, né, que é um grupo de caras que se vestem com soldados e vão pra casa assombrados. Aí eles pegam uma bolinha, que ela pisca, se alguém encostar. Aí eles vão botando em cada canto da casa. E aí sempre que eles viram a câmera, a bolinha pisca, entendeu? Caralho. Eles falam que é vantagem. Puta, mano. Aí o último vídeo que a gente viu foi do lobisomem. Aí eu tenho que ver, então. Que eles foram atrás do lobisomem. Aí quando apareceu um bicho mesmo, eles saíram correndo, começaram a chorar, começaram a gritar. Dá pra tomar no cu, mano. O ser humano tem que acabar, cara. É mágico esse bagulho, mano. Tá perdendo. Aí depois eu vou reclamar que eu gosto só de anime que o final é caos. O público desses caras é um monte de senhorinha de 75 anos. Você vai nos comentários, só tem gente com nome de velha falando Deus te abençoe. Só tem gente com nome de velha falando Deus abençoe vocês. É tudo isso. Existe todo um nicho ao redor disso. Tem vários canais assim. Tem um canal, o cara bota o filho dele, que é uma criança de 10 anos, pra entrar em casa abandonada com uma arma. Tô falando sério. Não sei se é de brinquedo, a arma ele bota a criança, velho. E o garotinho explicando. Não, porque aqui se matou o pessoal. Caralho, velho. Não é possível, cara. Mas é aquele... O Spook House, tu conhece? Eu já ouvi falar, já. Meio que popularizou esse rolê todo aí com ele, né, mano? Não, mas as idosas falam nessa criancinha tão bonita, tão pequenininha, já tão corajosa, e a criança só com uma pistola na mão, tá ligado? Muito foda, cara. Pô, mas não é a gentilidade de Deus? Ou ela ia ir aí na sua rua? Tá ligado? Pô, mas é um nicho maneiro. Então, voltando aqui pro golfe... Olha só, caçar a vantagem é mais esporte do que o golfe, tá? Isso é fato. Realmente, realmente. Ó, o ping pong é mais esporte que o golfe. Fato, fato. O Yamaha e pôr esse anime aí no começo da série. Birdwing, vou te falar que Birdwing... É mídia? Se tivesse continuado como o golfe escolar, que foi o que me prometeram no final da temporada passada, seria bom. Mas o golfe escolar durou um episódio. Ele é mídia. A competição entre elas ali... Aquilo... Aquela competição inteira aconteceu num episódio só, Rec. Esse aí é dropei, né? Vamos lá. Esse aqui é o anime de Snow. É, esse é do que eu também chamo de Snow também. Eu não tive coragem, cara. Tipo muito. Eu não tive coragem. Não, esse anime é criminoso. Esse anime é criminoso. É criminoso, esse anime é criminoso. Tem um monte de piada sexualizando ela. Tem um monte de piada sexualizando ela. Os caras perguntando se as meninas se masturbam no meio da aula. Qual que é esse anime? É de arrogância, né? É, eu não sei o nome dele. É o Boku no Kokoro no Yabaiatsu. Os Amores do Meu Coração. Os Perigos do Meu Coração. Nossa, que nome merda, nome de novela. Ah, é. Eu já falo exatamente disso, mano. Ele critica o... Ele xinga as pessoas, né? As minas. E aí ele decidiu que ia matar essa primeiro e acaba tendo esses relacionamentos. É, é isso. Ah, mano, que fofo, cara. Não, e o anime? O anime, ele tem um lado fofo. Se nesse é o pior. Ah, eu mato o fé. Ele tem, tipo, dois minutos de fofura a cada 20 minutos. Mas ele tem o lado fofo dele. Também já tá dando aquele anime que tu tá vendo lá em live, Anjama. Aquilo ali já é a minha carga de fofo da semana. Não aguento mais que aquilo, não. O Meu Amigo da Escola é um Tapado. Aquele é meu favorito. Tipo, o nome desse é foda, né? Que é uma clara referência. O Meu Amigo da Escola é um macaco. Esse não é o nome oficial, né? Esse é o nome do Lhamba. Mas agora é oficial. Essa temporada tá tendo um que é um aristocrata no outro mundo. As traduções estão incríveis, cara. As traduções estão incríveis, cara. Essa temporada tem o Minha Mana Apelona. Ah, tá foda, pô. Tá foda, tá foda. Esse aí o meu chat quebra. O meu chat não gosta de anime com irmã, não, é que... Ah, mas é ruim, mano. É ruim, né? Porra, anime... Tipo assim, tem... Pô, porque japonês não sabe fazer, tipo... Um irmão e uma irmã que são normais, né, cara? Que não se troca, né? O problema é que lá no Japão, né? Os irmãos... Dá uma... Né? Porra, aqui já foi... Vocês viram um vídeo lá do maluco no Danilo Gentili? Que o Danilo Gentili fala assim... Como é que você conheceu sua namorada? Aí ele fala assim... Pergunta pra ela. Aí ela ficou só rindo no microfone e não conseguia falar. Aí ela fala assim... Eu não consigo, eu tô com vergonha. O Danilo Gentili fala assim... Por que você tá com vergonha? Porque ela é minha prima. Aí, mano... Ah, mas até aí tudo bem, tu não acha? Ah, deve nascer um Snow, não nasce não? Ah, mas nem todo mundo tem filho, né? Tem como adotar hoje em dia. É, tem isso, tem isso. Todo mundo é primo de algum grau, né? É, todo mundo é primo de algum grau, né? Se a gente fosse basear na Bíblia... A Bíblia? Inclusive, tô lendo aí, fazer uma análise... A Bíblia? A Bíblia? Você tá lendo a Bíblia, Piscine? Não curti muito... Tô no arco do Apocalipse, mano, mas sei lá... Porra, é o melhor arco da Bíblia, para. É o melhor arco da Bíblia. Não, se tu fizer um vídeo analisando a Bíblia, eu te juro... Não, eu desmaio, eu desmaio. Pô... Vai virar um astro, cara. De um dia pro outro, vai virar um milionário. Ah, depende, né? Depende. Milionário ou dividendo. É, vou tacar um molotov na tua casa? É, fala isso. Vou falar um posto dos fundos, irmão. Mas... É o preço da fama, né? Lembrando que não tem janela, né? Então é mais fácil dar um molotov. Se tacar, se tacar, mano, a máquina de lavagem já vai pro saco. Ah. Ô, Lhama, qual que é o nome? Eu não sei pronunciar o nome disso aqui. Dead Mount Death Play. É o anime do Marita. Que é o anime do autor de Durarara e bacana. Dá uma tristeza, não dá, cara. É triste que as pessoas se fode assim na vida, né, mano? Fazendo um review às cegas aqui, uma merda isso daí. Pô, eu vou falar, olha só. O anime, ele é ruim. Mas lá no finalzinho dele, dá pra tu sentir que é do Narita, cara. Que é do autor de Durarara. Dá pra sentir, mas ele é ruim. Ele tem um retrogosto de Narita. Mas ele é ruim. Tá lá, ó. Tem umas notas de Narita. É uma coisa que eu julgo quando eu vejo o trailer. Tipo, se tem olho brilhando, é porque vai ser uma merda. Puta, né? Então o Shinoko, tu... Ah, o Shinoko tem uma estrela lá, né? Mas não tá brilhando. Agora esse aí, ele tem uns bagunzinhos mesmo. Tipo, fica aqueles brilhos no olho, sabe? Piscando. É, o Shinoko fez questão de sair em último aqui, porque é um anime que tá gerando muito debate, né? Isso, vai levar. Já emenda o Tengoku junto ali, pra ficar final ali. Ah, se o Tengoku tá... Não, Tengoku não. É o... Coloca os hype, então, em último. É, porque esses lixos aí vão rapidão, porra. É, porque ninguém viu... Não tá indo muito rápido não, viu? Falar pra tu, mano. E falando em lixo, o Doctor Story. Porra, eu dropei. Ô, mano. Calma aí, ô, Liamo, eu tenho que trazer informação que o PH Santos gostou de o Shinoko, tá? Então desculpa. Ah, então o Shinoko é bom. O Shinoko é bom a partir de hoje. Eu tô do lado do excesso da história agora, tá? Refutado. Porra, o Goto falou que é o anime que vai mudar a história? Pô, mas isso aí ele se empolgou também, né? Eu pensei que nem chorar no vídeo, que ele... Esse ali vai marcar a história. Esse é o grande para os animes recentes, mano. Que são hypes. É, tipo, as pessoas acham ou muito bom ou lixo, tá ligado? Não tem mais... É, não existe meio... É, não existe meio... É, não tem... É, não tem tipo falar assim... Ah, eu gostei, mas... Tá ligado? Tá ligado? Hoje em dia não existe mais o Monge dos Medianos, né? Ou você ama ou você é o cenário transparente. Né? Tá, mas falando então de cenário transparente, Dr. Stone, vai. Eu tropei, mano. Mano, eu ia assistir, mas falaram tão mal que eu até fiquei... Mano, falei, ah, se foda. Ah, pra você ver se daí você tem que ver o OVA, né, mano? Eu não vi, cara. É, eu também não vi. E aí eu vi uns três episódios e caguei. Ele teve uma fotografia. A primeira fotografia da história é o Senko imitando Einstein. Olha aí. Eu fui ver a abertura, o primeiro episódio. Aí tem o Tsukasa morto. Eu falei, caralho, eu não lembro dele morrendo. Eu lembrei que ele foi congelado no final da segunda. Ele é congelado. Tá congelado. Mas pra que que foi congelado, pai? É um puxito do caralho lá. A irmã dele, né? Nossa, é muito ruim o final da segunda, cara. A irmã dele lá, o Senko trouxe a irmã dele, né? Que também tava coisada e congelou ele. Porque parece que senão ele ia morrer. Sei lá, algum problema. Eles querem congelar o... Sabe Shumatsu no ar, hein? Tipo o sêmen dele pra procriar depois, né? Não, porra, não é. Não, porque ele é um... A irmã dele tinha uma doença na cabeça. Ela tava misturando vegetativo. É, a irmã dele. Mas ela virou pedra. Então ela ia voltar curada, sacou? Mas o que que isso tem a ver com o cara? Só que o Tsukasa, ele toma uma... No meio dessa... Pra salvar a irmã dele, ele toma uma lançada no peito. E aí pra evitar que o corpo dele morra, eles congelaram o corpo dele morto. É isso, mano. Pra poder petrificar ele e trazer de volta a vida depois. É isso, mano. Ah, pode ressuscitar, assim, com a pé? Caralho. Não, é uma teoria, né? Não, não. Dr. Stone é um mundo que as pessoas de pedra são destruídas e eles pegam e colam pedra por pedra e a pessoa tá inteira de novo, cara. Então... Não dá. Qual é a última coisa que eles... Mais foda? Porque quando eu parei de ver, eles já estavam fazendo tipo um Ford Fiesta, assim, sei lá o que eles estavam fazendo. Ah, eles estavam fazendo pão nessa terceira temporada. Agora tomando pão. Pô, pão é foda, tá? Pô, pão é foda. Respeita o pão. E aí eles não conseguem fazer o pão, só que tem o Rio Sul, né? Que é o capitalista. Ele só quer dinheiro. Ele quer saber de dinheiro e de comprar as pessoas. Eles criaram dinheiro, não criaram? Só que não tem dinheiro ainda. Mas ele quer comprar as pessoas. E aí eles não conseguem fazer o pão. E aí traz a governanta dele pra ajudar eles a fazer o pão perfeito. Ela faz a melhor culinária do mundo. Tem uma parada que eles não queriam que criasse o dinheiro. Aí ele vai lá e cria dinheiro. Eles já chegaram no Brasil já? Não, não. Ainda vai sair daí, né? Não peguei eles saindo. Eles estão fazendo um navio pra... Inclusive o mangá acabou já? Tem final? Falaram que acabou. Eu falo que é ruim. Mas não sei não. O que que petrificou a galera? Eu não faço ideia. Deve ser alienígena. Quer que eu fale mesmo? Pode falar. Eu quero saber, mano. Cara, ó, vou ver se eu lembro direitinho. Porque é muito complexo. Mas é uma inteligência artificial que foi criada por um povo alienígena. Uma parada assim. Aí, ó. Sabe como... Caralho dessa lição, tá vendo? Caralho, mano. Cara, assim... Não, mas é que o final... Calma, calma. É que o final, ele é bem sci-fi, tá ligado? Uma vibe sci-fi. É boruto, é boruto. Então tem lógica, assim. Mas é corrido, é bem corrido. O problema desses animes é que eles criam um mistério muito difícil e aí ele fala assim daqui cinco anos revela essa merda. Até lá vai vendendo. Foda-se, tá ligado? Pode ser uma merda no final. É o One Piece aí, ó. Não, não... Eu tô falando tipo The Walking Dead. Tipo, o que que transformou? O Zubiá? Não sei. Daqui 20 anos eu falo e vocês decidem ser uma bosta, tá? Uma chupada, pô. É. Pode ser uma chupada. Então, Doctor, só se dropou, né? Foi. Eu dropei, cara. Eu nem comecei. Dropei na abertura, não é verdade? Eu dropei também. Dropei na abertura. É, a droppada é mais rápida, hein, mano? Será que eu gosto, cara? Do mangá. Porque, tipo, cada capítulo era ele construindo alguma coisinha. Então, essa vibe episódica era legalzinha. Quando ele queria se levar a sério, aí sim que se perdiu um pouco. Doctor, o manual do mundo sem cu, só isso. Eu acho o traço desse autor é meio diferente também, sei lá. Às vezes os personagens são muito iguais, cara. Eu odeio quando ele desenha o One Piece, cara. Ah, é a novel do Ace dele, né? É horrível. O pessoal fica, nossa, é muito bonito o caralho. Tem gente falando que chorou com aquele final daquela novelzinha lá, mas eu não vi. Não luta, não luta. Quer ter um encontro do Ace com o Barba Branca, né? O melhor velho dos aninhos. Chorou de horror, né? Caralho, aquele traço dele. Ó o Machima aí, ó. Vamos lá, Eden Zero. Eden Zero é bom, né? Não, mano. Cara, assim... Até agora eu sou o louco do Fairtail, né? Essa porra ainda não tocou, não, cara. Não tocou? Nossa, sei lá, eu nunca nem vi Heavy Master, mas só de ver a imagem do Heavy Master ainda parece que tem mais carinho por ele lá, eu nunca nem vi. Mas é porque, mano, ele é muito... Primeiro, né? Eu não consigo diferenciar os personagens, porque é o mesmo do Fairtail. O protagonista é o Natsu. Ah, mas o pessoal de Fairtail é o mesmo de Heavy Master. Só que é mais bonitinho. Porque o geral de Heavy Master é feio pra caralho. E a Erza daqui é idêntica, mano. É a mesma mina, cara. Não, é tudo igual. É a mesma, não. A Erza é idêntica, não muda nada. Não, o Rap eu odeio o Rap. Mas é porque, mano, ele tem uns bagulho meio absurdo. O povo fala assim, ah, vai morrer gente, tá, mas... Mas essa... A Rebeca, ela tem um poder que ela volta no tempo e acelera o tempo. Isso aí já dá pra salvar tanta gente com isso. Esse episódio que saiu hoje, eu não assisti, mas eu tomei spoiler, né? Vou dar alerta de spoiler aí pra quem não quiser tomar de spoiler de Eden Zero. Mas parece que o protagonista morre, né? Então, mas aí ela deve... Não, tipo, ele morre e tu começa a acompanhar ele, só que de outro universo. Não, tipo, o protagonista que tu acompanha a história toda, ele só morre, assim. Aí o protagonista de outro universo vai desbloquear as memórias dele de outro universo e fala, caralho! Essa é uma desculpa criativa, hein, mano? O Machima, ele é muito filha da puta, porque, tipo assim, ele nunca fechou Natsu e Lucy, né, lá no Fairytale, né? Tá até hoje lançando o mangá lá dos 100 anos, aí eu nunca vi, mas não fechou ainda. Mas ele fechou o Natsu e a Lucy do outro universo, de Edolas. Pra falar aí, ó, você não queria o casal? Tá aí o casal. Mas, porra, sei lá, eu acho que se esse maluco ele morrer, ele vai colocar o poder da Rebeca pra funcionar e vai voltar no tempo e salvar ela. Igual quando o Grey morreu em Fairytale, você lembra quando o Grey morreu? Lembro. Então, a outra se matou e voltou 10 segundos no tempo. Eu gosto dessa vibe de pirata espacial, mano, acho maneiro. Então, eu acho que dessa... é porque ele trabalhava com o Oda, né, quando era mais novo, não era? Aí eu falo assim, ah, talvez agora ele vai fazer uma aventura, né, de sair, tipo, uma barca e vai chamando o tripulante. Só que tá muito rápido, né, tipo, porra, a gente tá na segunda temporada, tem já 10 pessoas. Então, pera, tu é ruim. Não, não, não... Tu é o único que tá vendo aqui. Só eu tô vendo? Fato. Sim. É, sim. Ah, então é ruim. É, se eu sou o hack desse tipo. Pra deixar é ruim, mano. Esse aqui da Elfa, eu já vou adiantar que eu dropei, porque eu vi o episódio 1 disso, eu não entendi nada do episódio 1 disso. Pô, mas o Edomai Elf, Edomai Elf é bom. É bom mesmo. Onde ele é? Ele é bom, ele é bom. O episódio 1 ele é meio confuso, porque ele tenta te dar um monte de informação. O episódio 1 parece que é o episódio 32 do anime. Ele é legal, ele é legal mesmo. Ele é confuso porque ele tenta te jogar todas as informações ao mesmo tempo. Mas ele é bom. Alguém segure o Lhama, por favor, vai. Não, ele é bom, é real bom. Ele é um Slice of Life bom. Esse anime que tem os Red Bull realistas no abertura? É, esse mesmo, aham. Eu queria ver, mas daí eu só achei um episódio pra assistir, o resto não tem. A opening ainda são legais, e o anime é bom. Ele é bem sólido. Bem sólido. Não sabia nem da existência. É uma Elfa Rikikomori, né? É, é um Slice of Life. A Elfa, ela tá nesse santuário há mais de 400 anos, e ela virou uma Rikikomori. É isso. Até aí eu prefiro o Maru. É só a Miko do santuário cuidando dela. É só isso. Mas no mundo existem raças? Ou é só ela que é um Elfa? Tem ela de Elfa, e no episódio passado apareceu uma outra Elfa, que é a deusa de outro santuário. Pode crer. Assim, eu sou um cara meio preconceituoso com Elfo, cara. Então, eu passo meio longe mesmo. Tinha potencial de estar sozinho, não. Eu não gosto de Elfo, cara. Eu odeio Elfo. Não tá sozinho, não. Nossa, eu odeio Elfo, cara. Como eu odeio Elfo. Só porque a orelha é pontuda? Ah, sei lá. Desde o Senhor dos Anéis, eles me passam uma vibe meio soberba. Eu não gosto deles, não. É, eles estão resolvendo o Senhor de Arte Online pra fazer um vídeo aí. Ó, é aí. Tá me reforçando a ideia de hoje é Elfo, viu, viado? Vou falar pra você. Porra, mas na hora que você vê o querido Elfa, aí você vai mudar de ideia, pô. Não, 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 não. Qual episódio, Cine? Tô no comecinho, mano. Tô no 5. Eu comecei a ver hoje. Que bom. Tu vai lançar quanto esse vídeo? Talvez semana que vem, já. Graças a Deus, cara. Começar já o próximo mês com o dinheiro. Precisamos de conteúdo. É o que eu diga. Mas eu não sei. Esses dias eu tava tomando um banho e eu pensei, cara, imagina que foda o Psy analisando um Death Note, mano. Caralho, que... Cara, seria bem perturbado, viu, mano? Porque eu tenho opiniões bem estranhas com o Death Note, né? Porque eu pensei assim, o Psy deve ter umas opiniões muito aleatórias sobre o Death Note, cara. Ele não deve ter feito vídeo disso, mano. Não, pior que eu tenho mesmo, mano. Eu tenho umas opiniões meio esquisitas com o Death Note. É que eu achei ele meio datado, na real. Mas, bom, vamos desenvolver isso daí, né? É conteúdo. Eu fiquei puto que tu não lançou vídeo de Blue Lock, cara. Ah, mas eu... Mano, a minha opinião de Blue Lock eu dei toda naquele vídeo lá, tá ligado? O Puri lançou um bom vídeo. O Dio, né? Pelo amor de Deus, né? O Puri gostou de Blue Lock, assim como eu. Eu não gostei do anime, tá ligado? Eu gostei. Pô, inclusive, falando nisso, ô, Michel, já leu o Jagan? Pelo amor de Deus, mano. Ainda não. Mano, eu não tenho... Por que pariu, mano? Caralho, Psy, tu tem um tempo que eu não sei como é que funciona na tua vida. Eu não durmo, esse é o meu segredo. Tô virado. Caralho, eu não consigo. Hoje, eu tô há dois meses e eu li três capítulos de Douro Redouro, cara. Caralho, mano. E olha que o bagulho é da hora, viu, mano? Porra. Mas o Magá é confuso pra caralho, viado. É a Marola de Santos. Porra, demais. Muito mais do que o... Eu não acho não, cara. De falar, no iníciozinho, talvez. No início, no início, Belmonton. Obrigado, obrigado. Se você falou do Blue Lock, aí eu não... Só chega algumas informações, assim, né, do Futuro, que eu não vou me acompanhar mais nada dessa porra. Mas aí, quando acabou lá a temporada e veio aquele maluco com o cabelo colorido, né? Que, tipo, dá mó de Stark no cara. Eu falei, quem é esse merda? E aí, mandaram pra mim uma coisa dele. E aí, tipo, mano, ele vai começar a bater nos caras e vão prender ele como um Hannibal, mano. Ah, vai se fuder, né, cara? Mas, ô, ô, o Rex, se tu for levar a sério o Blue Lock, tu vai louca a ser, cara. Caralho. Mas você vê, mano, o Silêncio dos Ancentes é uma das coisas mais incríveis no mundo. E olha onde ele tá sendo usado, cara. Que merda, tio. Olha que merda, mano. É igual o Al-Aj, que tu não gostou também? Porra, nossa, mas o Al-Aj é... Puta, é ruim demais. Tu ficou puto porque o cara lá, o careca, batia no protagonista. Não, mas isso não faz sentido algum, porra. Não faz sentido, mas ele tá querendo só exagerar, né? Não, mas pra cara... Todo anime tem essa porra, o Rex. Você entrar num time... Tipo assim, se fosse o cara do outro time, tudo bem, tá ligado? Aquele maluco. Vamos ser sincero, Rex. Agora no seu time, porra. Vamos ser sincero. No teu time, às vezes, tem uns maluco querendo te fuder, sim, Rex. Ah, não, mas... É que o anime exagera, né, pô? Eu sou goleiro, né? Tu tem um canal agora de goleiro, né, Rex? Tem, tem, mão trocada. Hoje eu me fodi inteiro, ralei meu cotovelo. No meio do jogo saiu a casquinha, ficou pingando, saiu pra caralho. É só de goleiro? É, só de defesa. Só de defesa. É rolado. É o primeiro do Brasil, hein, mano? É nada, tem uma galera, mas eu tô bem atrasado. Tu sabia que eu fui goleiro também? Ah, mentira, mas você tem cara de futebol. Eu fui goleiro do Vasco, hein? Mentira, mano. Com 12 anos. Tive que parar, mano. Eu tive uma crise de asma, não deixaram mais eu jogar. Caralho, viu, mano? Eu sou o único que faz strength e não tem doença, tchau. Pô, foi uma triste, cara. Caralho, desculpa. Eu tava indo pros amistosos já, do bagulho. Caralho, o máximo que eu cheguei na minha vida foi no esporte de Recife. Mas também não foi muita coisa, não. Aí hoje em dia, assim, né, não sei. A galera aí talvez não saiba, talvez vocês também não. Mas existe um aplicativo chamado Goleiro de Aluguel. Tem, eu vejo o teu story, pô. E aí ele é tipo um Uber de goleiro, tá ligado? A galera precisa de um goleiro. Inclusive tem um jogo amanhã, 9 horas da manhã. E aí eles pagam pra você ir lá jogar. Caralho. Cara, tu é pago pra jogar? Eu sou. Pô, pensava que tu ia de graça. Não, não. Mas paga bem? Ah, dá pra fazer uns 100 no dia. Caralho. Tá melhor que fazer live, então. Joga duas partidas. Hoje eu joguei duas partidas, eu fiz 85. Pô, tá melhor que fazer live. Caralho. Ah, mas é porque às vezes tem que ir até lá, né, mano. Aí eu pego, tipo, dois lugares que é próximo, tá? Porque tem muita quadra em São Paulo. Muita, muita. E aí também tem os goleiros. Os goleiros de gente boa pra caralho. Mas tu agarra mal também, o pessoal te chora. Os caras diminuem sua nota? Não, ah, tipo assim, se você for e falhar, o máximo que pode acontecer é ele te bloquear. Mas o dinheiro que você vai ganhar, entendeu? Mas aí você vai pra outro. Fazer o quê? Às vezes tem um erro aí, pô. Caralho, foda, mano. Eu vou fazer isso nos finais de semana. Eu deveria ser patrocinado nessa porra, velho. Podia ter um anime disso, né? Tipo, namorada de aluguel, só que de goleiro. É, podia, né? Mano, eu assistiria facilmente. É porque ninguém quer ser goleiro, cara. Tá vendo? Eu já consigo fazer uma história de futebol melhor do que a Wish e o Blue Look. Para, cara. A Wish é mó legal. Pô, não tem goleiro. Ó, eu sou muito... O único lugar que o goleiro é respeitado é na merda do Super 11, que é o Tulixo. Aí é foda. Então é o que é o Lhama? Pra mim, objetivamente bom. Tá, então vou botar em ruim. Dorfou? É, só o Lhama tá vendo. Eu dropei essa merda, não sei. O chat concorda comigo, que é bom. Esse aí é o Gundam. Eu não vi nenhum, então, boa sorte aí pra vocês. Esse aqui é o Gundam? Quem tá vendo o Gundam? Eu tô vendo. Eu tô vendo e ele tá maravilhoso. Tá, ele tá cada vez mais Gundam. A opening, a indie dessa porra é muito boa. É muito foda, é muito foda. É muito, muito, muito. A indie é muito foda. O episódio 3 desse Gundam aí foi o melhor episódio que eu vi nessa season, eu acho. Acho que foi o melhor episódio dessa season pra mim, o episódio 3 desse Gundam. Esse Gundam tá realmente bom. Ele é muito bom. Então tá. Então tá, se tu tá falando, cadê? Eu não tenho coragem de começar a ver Gundam. Porque Gundam eu respeito muito a... Se tiver sonário de Gundam, eu respeito. Eu lembro do vídeo do Marco falando que o pessoal tava odiando esse Gundam porque a protagonista era mulher. Porra, mas o vídeo do Marco, cara... Porque esse é o primeiro Gundam que tem protagonista mulher, tá ligado? Pô, os caras... É, ele é o que ele... Não, tá de sacanagem que é o meu nome dele. Não, ele não. O pessoal que é fã de Gundam. Ah, tá. Pô, ele manda... Tem Marte, não é? Ou não? Tô falando merda. Não lembro. Ah, ele... Gundam se passa no espaço, né? Mas não é? Não tinha um Gundam marrom, não sei o que, que lançou esse? É Witch from Mercury. Bruxa de Mercúrio. Ah, esse aí mesmo. Ele manda uns bagulho, às vezes, meio aleatório mesmo. Tipo, ele odeia o final de Cowboy Bebop também, mas até aí... Ah, o Marco é... Mas eu nem lembro o que é o Cowboy Bebop, né? Tipo... Bang! Porra. Mano, deixa eu responder. Ô, Thales... Você tem que trazer um dia com ele lá. Pique-se pra caralho aí, meu querido. Daqui a pouco eu li tuas mensagens, tá? Eu tirei o som, porque senão... Eu vi só alguma coisa sobre elfo, porque elfo é sábio. Ah, vai tomar no cu. Não, ele falou... Eu gosto dos elfos porque eles são sábios. E mesmo com a soberba deles... Mesmo com a soberba deles. Eu também sou fã do Seu dos Anéis. Tô suspeito pra falar. Eu raio pro mais anão. Eu gosto mais de anão. Ô, anão é... Pelo amor de Deus. Eu raio pro mais anão. Eu raio pro mais anão pra caralho, né, mano? Anão é mais da hora. Anão é mais da hora. Anão minera. Anão vai pegando pesado. É, anão trabalha, né, mano? Não faz tudo. Não trabalha, caralho. Agora aquelas porra ficam lá a vida inteira, mano. Vivendo pra caralho. Ah, eu sou lindo, não sei o que. Ah, se... Pior que é verdade. Se eu come pão... É, vive mil anos. Ah, vai pra... É, cara. O anão, ele representa a classe operária, né? O elfo, ele é a burguesia, né? E o anão tem barba? É, mano. Tu vê aí a crítica já, né? Esse aqui é igual. Qual que é esse aqui? É o idol master da vida, né? É o idol master do diretor de Mushoku Tensei. Ninguém tá vendo essa porra. O Llema deve tá, mas ninguém tá vendo. Tô nada, que nojo. Oi, caralho. Aí tá a babula é ruim, velho. Ah, bom. Se o Llema não tá vendo... Não, é... É red flag, né, mano? Esse aqui é o... É o ICK do ICK, não é? É o Berserker dos ICK, isso aí. Não fala isso, não, mano. Não fala isso, não. Deu esse título lá, né? Não, Pinsinho. Você tá vendo o Sword agora? Você está conhecendo, então, o verdadeiro espelho negro. Como não? Como não? O verdadeiro espadachim negro. Qual que é esse anime da espadona? Espera ele puxar o espadão, querido. Tu vai ver. Esse é o ICK aí. Ou venhamos, né? Pelo menos um conseguiu salvar a amada. Não, é. Realmente, mano. O outro... Mano, daqui a pouco o próprio Mori vai de base e a gente não vai ver o final dessa porra. Não só amada. O querido, além de salvar a amada, ele também arruma outras amadas, né? O querido, além de salvar a amada, ele vira programador no episódio pra salvar a pseudo filha dele. Do nada. A filha dele que é o Paul, né? Nossa, essa menina é um... Não, não. Que pariu, cara. É muito foda isso aí, mano. Meu Deus do céu. Você pode pensar que esse aborto aí é só puxar uma tomada? Porra. É um tamagode, cara. É, mete um Windows on, essa vaca. Tomar num... Pô, cara. Pô, esse anime aqui é ruim, né? Alguém tá vendo? Eu não faço ideia que anime é esse. Nem o Lhama, tá vendo? É o Isekai Shoukan, não sei alguma coisa. Olha, mas é tipo o Thunder, cara. Pera, a gente tá em qual anime? No Isekai duas vezes? O Isekai Shoukan. Não, isso aí eu não tô vendo, não, pelo amor de Deus. Ah, parece que era... Esse daí... Esse daí... Não, eu vejo tudo. Eu vejo todas as estreias, mas esse daí eu não tanquei nem metade do episódio 1. Ah, ele é foda, mano. Ah, ele... Parece bom, afimei o harem, masoquismo. Ah, então é bom. Ah, então, nossa, qualidade. Esse é massa. Deve ser igual a Bezeka, então, né? Mas o Kijo... Não, 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 não. Esse aí é o que a irmã quer dar pra um irmão, né? E ela é super poderosa. E a Thumb do último episódio, ele tava com a mão nos pés de uma demônio que respeitou o nome. Então, isso aqui é bom. Então, quase cliquei no episódio 4 sem ter assistido os outros. Esse aqui é bom. Qual que é esse daí? É o da irmã. É o da irmã. Olha o nome, ó. Isekai One Turn Kills Nisan Ane Dohan no Isekai Seikatsu ou seja, né? Se tem tudo de nome, já sabe que é um lixo. E sem falar que o protagonista tá em mais 12 animes no mundo. Deixa eu te contar, Rekki, que ele tava com a mão nos peitos da Demônio porque ele confundiu. Ele apertou os peitos e achou que era a irmã dele. Aí ele confundiu. Ah, mano. Tá louco, cara. O japonês é foda, né, mano? É foda, né, mano? O japonês não dá, tchau. Tomar cuidado que meu chat, cara, tu fala de irmã ou fala de idade de personagem e meu chat fica louco, cara. Não, não dá, não dá. O chat fica louco. Agora é o anime que o Marco falou que é o anime mais bonito do ano, né? Esse aqui? É, ele mesmo. Ele falou que as mulheres são lindas, tipo, igual qualquer... É, foi o filtro, né? Mas eu gostei da tradução desse anime que é ganhei um poder apelão em outro mundo e agora sou imbatível no mundo real. Tá vendo? Caralho. É um lixo, né? É porque ele era gordão e ficou gostoso, né? E aí as meninas tudo agora quer dar pra ele. Mas é bom esse? Ah, eu nunca vou chegar perto. Ninguém viu essa porra também? É o anime mais bonito do mundo, ninguém viu não? O anime mais bonito do ano? Não vi. Eu quase... Eu vou ver o vídeo do Marco depois. Eu quase vi porque ele começou a lançar dublado essa semana. Eu quase fui ver o primeiro episódio dublado, mas não tive coragem. É porque eu vejo... Eu gosto de ver os cortes do Marco. Aí ele vê esses animes e eu vejo com ele os cortezinhos de, tipo, dois minutos. Ah, os dois minutos. É muito bom, pô. Aquela parte dele com o Tom Moutinho e ele falando que ia pagar um IA só pra desenhar Tom Moutinho de cabelo longo é impagável, cara. É que ele é bom mesmo. É que ele é bom mesmo, cara. Isso é smartphone 2, né? Vai pro inferno. Ele tem um problema com garota de cabelo curto. Tem, cara. É impressionante. Mas vem cá, é que o Marco é casado? Falam que é, né? Falam que é, né? Falam que é. Agora surgiu um bote que ele tem até filho. Falam que é. Eu sei que ele tem duas éguas. Ele tem, ele tem. E égua é caro. A Darkness e... É correto, né, mano? É, pô. Ele faz hipismo e ciclismo. Ele tem um terreno também, pô. O Marco é um amigo. O Marco é um amigo. O Marco é um nerd, porra. Ele tem um Trident também, né? Dá, é que não acaba nunca. Ele pratica hipismo e pratica ciclismo, né? É, mano. Ele tem uma bicicleta profissional, umas paradas. Caralho. O Brasil vai sair na Forbes, né? Não, cara. Assim, o pessoal fica zoando o Marco, mas ele tá lá. Milionário. Falando de mulher peituda e tá milionário. Mas que é imbecil, porra. É, por isso que eu falo. É, mano. Ele tá aí fazendo 20 mil views com um anime que ninguém viu aí, ó. Ai, eu me rio. Mas aí não é nada também. O anime do ano, né? Não faz 50 mil. Aí, ó. Que ninguém viu. Não, pô. Ele fala de... Que anime que ninguém viu que eu falo? O Gulen Lagann. Do Vampiro. O Gulen Lagann vai tomar dança. Ô, Piscina, tem como tu parar de ficar todo o vídeo teu dando spoiler de Gulen Lagann? Tem como? Ou tu... Não dá, não, 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 não. Tá viciado? Descarta, descarta a opção, mano. Pô, do nada. Ele tem que fazer o vídeo falando bem de Gulen. É um aleatório, cara. É porque quando você gosta muito da coisa, você usa de referência pra tudo, né? Ah, por que que tu acha que fala de Berseric em todo vídeo, né, mano? Não, mano. Piscina, ele fala de Berseric em todo vídeo já pra reforçar a marca, a piscina, né? Não, mas... Basicamente, basicamente. O Kirito tá cheio. Teve um vídeo do Piscina que eu vi recente que ele deu um spoiler tão do nada, assim, porra, que eu não lembro... Não lembro qual que era. Ele tava falando o seu o quê, daí ele... Blau. Caralho, porra. Que porra foi essa? Não lembro de que anime que era, mano. Ah, tá vendo? Nem foi tão importante. Ah, é verdade, é. Parou, vai. Esse aqui do smartphone é Kamikatsu, né? Nossa, esse daí eu tô pra ver ainda. O que é a categoria Kamikatsu? É, também tô curioso. Porque a categoria Kamikatsu tava aí, porque o primeiro episódio de Kamikatsu dava a impressão de que ele era o melhor anime da história da humanidade. Sim. Igual dos desenhos aí. Ah, entendi. Então é isso mesmo. O Isekai da Yaman e o Isekai do espertofone passa a sensação que pode ser algo genial. Concordo, concordo. Kamikatsu é aquele anime que tem o 3D do bicho vesgo? É, o Jusileu. O Jusileu é multi da minha live. Ah, mano. Fiz questão de colocar ele de multi da minha live. Kamikatsu que chegou no segundo episódio e tava lá o cara pedindo a criança em casamento. Aí, não deu. Exato. 3D é absurdo, né, cara? O 3D é absurdo. Até os orçamentos aí faz merda. Olha o do Kimetsu. Ah, vocês viram o peixe do Kimetsu? Ficou foda o peixe. Eu gostei do peixe, velho. Por favor, eu tô por favor, mano. Deixa eu ver. Eu gostei. Esse peixe aí, porra. Puta que pariu, mano. O peixe aparece com 2 segundos. Eu não conheço o que mais gostei do peixe. O do Jigoguraku também. E o do Tengoguraku também. E o do Tengoguraku também. E o do Tengoguraku também. Em Jigoguraku, de CGI. Teve aquele... Não, é 2D os peixes. Os peixes do Jigoguraku e do... Tem Goku também. E do Tengoguraku também. Só o Kimetsu que meteu aquele peixe. Cara, o Jigoguraku, que é o próximo, é que o Piscine tá falando que a animação tá foda, o bagulho tá derretendo desde o primeiro episódio. Não, não. Eu falei que tá foda. No último vídeo eu falei que tá ficando ruim, mano. Tá decaindo. No último vídeo eu não vi. Eu acho... Ah, não, porra. Vai cagar também, né? Jigoguraku, eu acho que ele tá... Sei lá, mano. Ele tá meio jogado de lado. Ele tá derretendo. Ele tá literalmente derretendo. Realmente não é prioridade do mapa, não. Não, ele meio que parece a... Sabe aquelas animações... Os episódios recentes de One Piece? Tipo assim, tem 15 minutos, tem 10 minutos padrão, aí os últimos 2 minutos é muito bem animado. Tá tipo isso. No Jigoguraku, aquele episódio todo parado, parado. E aí chegou aquela cena final que ele sai modendo os caras, arrancando o cabeça e os caralhos. Aí ficou bem animado. Você fala, ué. Mas tu viu o último episódio? Até as lutas ficou cagada, mano. O último episódio foi o do... Ele luta contra os peixes lá, e o caralho. Ah, sim, sim, sim. Nossa. De hoje não, né? O da semana passada. Não, não. É, o de hoje eu ainda não. Mas o... Mas o Lino me deu spoiler aí que tá foda também. Assim, cara, apesar da animação realmente não tá muito boa, eu acho que eles ainda tão conseguindo fazer o que dá com o storyboard, cara. Porque eles tão criando umas cenas no anime que dá pra poder fazer ação sem animação fluida, tá ligado? Sim, sim, sim. Porque se depender de animação fluida esse anime tá fudido, cara. É, mano. Então... É que o que eu falei até pro Lhama, acho que pro Lhama ou pra tu não lembro, que no mangá as coisas melhoram pra caralho nessa ilha. Tipo, vai ficar legal. Só que eu não sei se eles vão conseguir fazer esse impacto, tá ligado? É o que eu tô falando em live. Eu acho que o anime ele tá fazendo uma adaptação muito... muito igual ao mangá e por isso não tá dando certo. Porque o mangá é totalmente diferente do anime, a mídia. Então dá pro anime explorar outras coisas, cortar a coisa, adiantar algumas e ele tá indo muito igual ao mangá. Então tá muito chato alguns episódios. Tá tipo, muito maçante, tá ligado? É isso. É isso. É isso, né, seu pau no cu? O chumato é bom. Pô, o negócio do Jigokuraku falaram ali no chat, eu lembrei. Tem um frame, aconteceu uma luta no episódio de hoje que um personagem, ele bate no outro. Basicamente isso, ele bate no outro. E nos frames, antes de ele encostar no outro, o sangue já tá na mão dele. Os caras colocaram o sangue na mão dele antes dele encostar. Cara, Jigokuraku tá morto, assim. Cara, eu falei, eu avisei, quando ia passar o anime, eu falei, esse anime vai vir todo fugido, porque o mapa de O, ele já tá cheio de problema de produção. Não, mas o trailer tá bonito. O mapa é a rainha da fluidez, cara. É foda. Mas sobre a história, vocês estão curtindo? Cara, eu gosto, eu li o mangá, né? Eu gosto quando começa a ilha. Só que nem como eu falei. Exatamente. Pra mim, o anime é normal porque eu li o mangá. Mas eu acho que quem não leu o mangá, deve estar sendo muito chato o anime em algumas partes, cara. Pô, mano, eu tô... Sabe quando você assiste e você não se importa muito com ninguém, tá ligado? Então. Eu tô meio nessa vibe, tipo, a mina fica assim, pô, eu não sei matar porque eu mato fofo. Daí o outro fica, pô, eu... Daí vem um bicho, ele dá um arranca-garganta do bicho. Sei lá, não tô ainda... Ele arranca com o dente, né? É, tipo, desabora um piperinho ali, ele só... Sei lá, mano. É, tipo... Eu acho que Tengoku tá sendo o melhor da temporada, ao meu ver. Eu acho o Shigoku Raku, ele... Realidade de animação e tudo, mano. Assim, a história dele assim até que me chama a atenção a sinopse dele, assim, mano. Não sei na prática, né? Então eu tô acompanhando o inédito mesmo. Cara, é que nem eu falei, se o episódio 2 fosse o episódio 1, seria bem melhor pra contextualizar o pessoal. Porque o episódio 1 de Jigoku Raku não fala nada com nada, cara. É, só ele... Não tem nada a ver com o anime em si, tá ligado? É, tipo... O episódio 2 já começa, aí começa o pessoal lá, quem vai pra ilha, o que tem que fazer, já tem o iniciozinho da ilha. Então tinha que ter trocado, sei lá. Eles vão tretar entre eles ali, porque, tipo, eu vejo aqueles gigantes lá... Sei lá, eu falo que... Eles só ameaçam mesmo essas porras, esses bichos aí? Não, não, não. Tem um rolê bem mais fudido do que aqueles gigantes ali. Tem muito mosquito também, né, mano? Por boleta, por boleta. Foda, mano. O Proto, ele se aliou, né, com a outra ninja lá, safada lá de cabelo roxo. Ah, ele deu a chave de bussa, né, ele lá. É, e aí... Pô, e vocês viram o vídeo do Marco? Não. O Marco tá falando de loucuraco ainda? Tem que ver, tem que ver só o título do vídeo do Marco. Cara, o título é inacreditável, é Que ninja linda, ele vai aguentar não trair a esposa? Esse é o título do vídeo. Quantas views tem esse vídeo aí? Ah, tem muita view. Pô, mas a esposa é loira, pô. A loira é a esposa, a esposa é a loira. É, pô. Mas a esposa é a loira, é o que ele mais gosta. Quando eu li o mangá, eu achava que a loira tinha de comes e bebes, tá ligado? Aí ele ia ficar com a outra mina, essa morada. Mas dá a entender mesmo, dá a entender. Pô, e depois que bateram o pau na cara da mina dele, ele tem que voltar, né, pô? Porque também a gente tem um pensamento muito errado que homem e mulher não podem ter amizade, né, piscina. Muito triste isso. Porra, homem solteiro ou ter amizade é meio complicado mesmo, cara. O homem não é que usado é foda, mano. Não, se você é solteiro, pô, é meio difícil, eu juro pra você, cara. É meio difícil manter a amizade, porque a primeira oportunidade você vai, não. Você não tem que fazer... O Lhama consegue, o Lhama. O quê? O quê que o Lhama consegue? Só a sua amizade de Discord. A amizade de Discord você consegue mesmo. Tá, mas... O Purim consegue também. Eu sei, eu consigo. Tá, então de que o Kuroko é mid, né? É isso. Tá mid o anime. É, eu tô achando mid. Junto com o Buttering, é. Tá, tá, tá. O Kamikatsu é errado, é ruim, crime cadê? O Kamikatsu não entra na categoria Kamikatsu porque o Kamikatsu é crime. O Kamikatsu, ele era Kamikatsu até o episódio 1, depois ele passou a ser crime. Pô, o Marco falou que é um dos primeiros melhores episódios aí, não é? Claro, porra, é o Marco, cara. Porra, caralho, mano. E o primeiro episódio tem o... O bicho, o bicho zaronho. Falando do Marco, o Mish, já conseguiu entrar em contato com ele pra ele vir na live, hein? Ah, você acha? O Marco de mistura. Pra mim ele é o Iá, porra. Ele é um Iá. Tá de sacanagem? Não, pela... Pô, eu tenho que saber pra eu assistir, mano. Não é possível. O Marco não se mistura, porra. Não, quem vai vir aí em breve é o Linkezinho, né? Mas também, cara. Se ele aparecer aí... Já tem um tempo já, hein? Se o Marco aparecer alguma live, vai ser igual a Madalena, porra. Não vai jogar ali no muro e todo mundo vai dar pedrada? Pois é, mano. E o que ele vai vir fazer? Tá reclamando? É um problema? Tu tá parado no tempo, Piscine? O Marco é complicado, cara. O Marco, tu... Se tu deixar ele falar muita coisa, bate a polícia aqui em casa. Não, mano. O pior é que eu nunca acompanhei o Marco. Eu tava até falando com o Lhama e o Pulin num bagulho num... Quando a gente tava jogando, porque eu não... Eu não entendia o meme, tá ligado? Eles que me explicaram. Tu era inocente, né, Piscine? É, mano. Eu assistia só a Gabi Xavier de conteúdo de anime. Então... Eu tava... Eu tava só fazendo o Berserk, né? É, exatamente. Ela e o Manga aqui. E Shingeki. Berserk e Shingeki. Pô, falando de jogar, amanhã a gente vai jogar, né? LOL. LOLzinha amanhã? Nós cinco. Caralho, mano. Tá o time fechado aqui já. Ah, cancela a live de hoje e vamos jogar já. Vai, fecha aí. Ó, comp. É, vamos lá, vamos lá. Mas já falando já, é o Tomid, tá? Não, não. Todo mundo random. Que isso? Não, não, não. 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 O Rek joga, o Rek joga jungle. Ele é goleiro, ele é jungler também. Não, não. Eu sou ultimamente mano mal-cai e xerati. Todo mundo random lane e caí e jogamos. Mas já foi por muito tempo o Kong. O Kong sempre foi meu rei. O Purim joga o que? O Purim. Aquele dia eu joguei com os caras eu fiquei jogando a lane que sobrava e eu não reclamei, porra. O Purim ele joga demais, mano. Ele joga com qualquer boneco. Olha os afundados especial aí. Pô, mas eu vou falar pra vocês que estão há um ano sem jogar LOL, tá? Ah, sempre. Ah, não, relaxa. A LOL é que nem andar de bicicleta, né? Ah. Tipo, tu fica sem jogar tu vai jogar tu relembra assim uns poucos. Ah, você tropeça ali no primeiro mas depois você só continua pedalando. Eu vou jogar a DC. Quem que vai ser meu suporte? Puta aí. Nossa, boa sorte, rapaziada. Eu sou, eu sou meio suporte. Olha lá, chegou o ganhão. Você deu do bot? Ah, que fofo, cara. Combina, faz sentido, mano. Faz sentido. Que fofo. Olha aí. Mas tu não é suporte pra ser agressivo não, né? Eu sou suporte que xingou a DC se ele erra a farm. Errou o primeiro farm e tá xingado. Isso que é foda, mano. Olha aí. O Llema não erra nenhum hook com o Thresh, mano. É inacreditável. Olha aí. É, o Llema joga bem, mano. Então temos o cara. O capitão é sempre o suporte. Fato. Então só brilha. Mas esse anime que é qual? Ah, ninguém sabe, né? É a Rayliana. É um anime de romance. Rayliana? Rayliana? É foda, mano. É, Rayliana é um anime de romance. Ele é divertido. E a dublagem dele é muito boa. É tudo que eu tenho que ver sobre ele. Olha aí, é isso. Tá. O da garota com... Ó, esse da garota. Ele é kamikaze, tá? E eu vou dizer por quê. Porque a ideia dele é genial. Só que o anime é muito ruimzinho, desculpa. Qual que é a ideia dele é genial, gente? É uma... Tipo, chega uma nave que quer destruir a Terra. Aí eles mandam essa alien investigar a Terra, tá ligado? Ah. E aí quando eles chegam na Terra, a alien, ela vê que tem gato, tem cachorro, tem hamster, tem coelho. Ela fica apaixonada pelos bichinhos. E fica mentindo pra nave pra poder manter a Terra intacta, tá ligado? Pra poder pegar os bichinhos e fazer carinho neles. Isso aqui é muito ruim, desculpa, gente. Não dá. Eu não tanquei o episódio 1, cara. Perdão. Assim, eu gostei da ideia, mas não deu. O episódio 1 é o piorzinho. Você tá... Aí você tá certo. Eu acho que se eu fosse... Eu não sei o episódio 1. Se eu fosse me basear no episódio 1, eu diria que ele é kamikaze também. Mas ele fica melhorzinho. Ele vai tendo uma história. Ela adota um gatinho. Vai começando até desenvolvimento. E a principal parte desse anime é que... Na ending, todo episódio tem fotos de animais diferentes. Que eles provavelmente pediram pra alguém mandar. E tem foto de animais de estimação das pessoas. E na última ending, teve uma tartaruga muito bonita. Então, por causa da tartaruga... É, eu conheço o kamikaze, não lembra? Eu não sei, não sei. Eu acho que... Pra mim, ele tá bom. Pra mim, ele tá divertido. Existe tartaruga bonita? Existe. Era muito bonita a tartaruga. Eu já tive um jabutita. Mas morreu. Tá bom. Então, ele passa por uma grande geração. Aí você fez algum... Morreu jovem. 200 anos? Não, pô. Morreu, tipo, com 5, 10 anos. 5, 5 anos, assim. Caralho. Não sei também. Não sei o que rolou, não, velho. Eu pensei que ele ia vir mais do que eu. Era pra mim. Kimetsu, hein? Ah, desculpa. Tá ruim pra caralho, Kimetsu. Pra mim, pra mim, essa é a pior temporada de Kimetsu. Chato demais. Pior arco, pior arco, pior arco. Pior arco, pior arco. Pior arco de Kimetsu, cara. Só aquele primeiro episódio com edição de TikTok, cara. Tava uma merda. O vilão é um vaso, irmão. Nossa, isso aí eu sou hater, hein, cara. Puta que... Mas, por um lado, o filme foi bom. Foi bom? Não, foi uma merda o filme. Mas ele, tipo assim, em vez de ficar 5 semanas pra começar a ação, daí já acabou e já começou a porradaria agora, tá ligado? Por um lado, o filme foi bom porque ele tirou dinheiro de Otaco Otário. Nossa, foi, cara. Foi, verdade, mano. O time chorou com o filme, cara. Eu fui assistir John Wick, o tanto de gente que tinha de cosplay esperando pra assistir essa porra no cinema. Eu falo, não, vocês... Não, é, a gente já tem lembrança, mano. Foi na Liberdade, um tempo atrás, o que tinha de maluco com as roupinhas dos Ashira? Nossa, mano. Nossa, mano. E o... Tipo, porra. Aí falaram que no cinema reprisaram os dois últimos episódios da última temporada e esse primeiro, né, cara? Pra dar tempo, né? É isso, sim. Foi isso mesmo. Nossa, cara, que merda inacreditável. Aí o povo, tipo, não, mas teve a reunião dos dois superiores. Ah, vai tomar no cu. Que é uma merda também. Nossa, que legal, né? Porra. E a espada mole, vocês não acham legal? A espada de chicote, não. Eu acho a Caronja uma merda, a Mitsuri, cara. Cara, isso é um bagulho que eu acho muito pai em que medo esse cara é. Tipo, a espada dele, o bagulho é literalmente tipo um mangual. Não tem espada ali, mas não. A lâmina, a espada, os caras... Ah, vai se fuder, mano. Tu é a gente pensando em espada agora ou... Ele... Vira aí depois que eu fiz o jogo. Ela, pra mim, eu peguei... Mano, o passado dela é terrível, cara. Como que eu peguei dela? Não lembro. Ah, ela virou racha pra arrumar um namorado, né? Então acho que tá errado. Tá aí, ó. Tá aí. Tá. Ela era muito forte, né? E na vila dela, aí o povo, ai, não sei o quê. Até na Andy mostra, ela tinha cabelo preto quando ela era mais nova. Ah, cara. Ela e o Tomioka tem que pegar os dois e enterrar junto. E ainda jogar um mijar e depois tocar fogo. E o cara que tem um revólver lá aqui? Isso é merda. Gênia. Parar de crer o irmão do outro. Ele come os malucos e ganha o poder deles, não é? Nossa, esse é... Olha, ele é meio demônio, né? Um parado assim. A engraçada é que ele é merda, né? Agora, a Mesoku que só dorme... É extremamente poderosa. Ele não é personagem. Ele é baseado no budismo. Quero ver se o Igor aí vai defender agora. Nossa, o Gênia é terrível, mano. O Gênia é o personagem de merda, cara. Mas aí tem a voz do Bakugou, cara. O dublador é bom. Não, a dublagem de Kimetsu é bem boa, né? Isso daí não tem como tentar defender nada. Se não tivesse algo de bom em Kimetsu, o pessoal não ia assistir, porra. Ele todo é bom, porra. Ele é simples pra caralho, né, mano? É qualquer imbecil. Eu gosto da ação. Daí, tipo, teve três episódios por nenhum e agora vai ser... Tocou na cara. Essa comédia de Kimetsu não dá. Nossa, é ruim, né, mano? Essa comédia de Kimetsu é o que mais deixa triste. É fora de ponto, mano. Com nada, os caras na batalha final, o Musan matando geral, os caras fazem piadinha. Ah, vai tomar no cu, mano. Eu gosto da do Inosuke, mas tipo aquelas partes no trem, tá ligado? Que ele não sabia o que era um trem. A inocência, né, dele lá, né? Tem sim, ele do trem, né? Mas, é, agora ele ali, o Zenitsu, querendo pegar, né? Ah, pra merda. Mas esse é o lugar que eu mais odeio, assim. Eu odeio o Gyoku, mano. É pior Lua Superior. É Lua Superior de todos, não dá, não. Um vaso, pô. Que ideia de merda. Caralho, sabia o nome das duas. É pedrada, pô. Ah, sei, todos. E o anime da Insônia? E o anime da Insônia? Porra, esse aí é igual ao na orquestra. Você também faz chato. Eu tô acompanhando ele em inglês. Eu tô acompanhando ele em inglês também. Porra, eu acho ele muito bonito, né? Eu acho, assim, o design deles, eu achei bem legalzinho, assim. E, assim, né? A ideia era meio merda. Só que eu tô gostando. A produção tá tentando. Tão fazendo o que dá com os recursos que eles têm. Ele é bonito, de fato. Ele tem um design legal. E eu acho a história legal. É uma história que me pega. Um romancezinho, um romancezinho, um colegial bobo. É, tipo, do jeito que eles se conheceram. O foda é que, tipo, eles pegam a sala de astronomia pra ficar dormindo, né, mano? Isso... A gente todo mundo vai pensar que os dois estão metendo, né? Mas... É que você não viu mais, né? Só quando você já pônei. Eu vi os três episódios. Ah, você viu? Ah, então. Ele começa a levar mais pro lado do clube de astronomia, né? Aí chamou lá o Shotacon lá, o lolizinho lá. O lolizinho pra auxiliar eles na fotografia. Tem mais de dois personagens. Tem um monte. Tem a professora. Vai ser um clube de astronomia, no final das contas. É, e eles não sabem nada, entendeu? Eles vão aprendendo. Ah, então é maneiro. É igual a astrola. E esse último personagem que apareceu da fotografia, eu achei ele legal. Ele vai ter um desenvolvimento legal nele. É, ele é meio tímido do que ele faz, né? E aí quando ele posta a foto e vê que os protagonistas aí gostou muito do que ele fez, aí ele se sente mais seguro a mostrar mais o trabalho dele. Sem contar que ter um personagem fotógrafo é uma ótima oportunidade pro estúdio colocar a imagem estática bonita com a identificativa, né? Ah, é verdade. Verdade. Eu só queria destacar aqui pra vocês que a gente tá há uma hora já na antirreligia e até agora nenhum é melhor da Season, tá legal? Viu? Não, mas ainda não chegou aos melhores da Season mesmo. Por exemplo, esse anime aqui eu não sei nem qual é. Kizuna no Alele é um anime de idols da... A Kizuna Ai. É, da Kizuna Ai, que é animado pelo It Studio em parceria com o SinoMG, é, de VTuber. E é uma bosta isso aí. Alguém tá vendo isso? Eu não tô. É que a Kizuna Ai, ela é uma VTuber muito famosa no Japão, né? É, só que nem quem gosta de VTuber tá gostando disso aí. É porque eu não... Eu gosto muito da VTuber, cara. Fiquei feliz pelo filho dela que nasceu. Filha, né? Porque é normal... Lua, tá? Lua. Eu tenho uma gata chamada Lua. Ah, então é. Eu acho que é chamada Eclipse. Bingo... Tá, esse aqui ninguém tá vendo, então. Não, não, não. Ah, VTuber, né, mano? É... Megumbim. Dropei. Alguém tá vendo? Eu tô vendo. Eu vi o primeiro episódio. Konosuba sem Kazuma não é Konosuba. É porque... Teve o Kazuma no último episódio, Rec. Então já era. No flashback, mas teve. É... No flashback não, numa... Não tem como ser flashback, né? É uma previsão do futuro. Ele não conhece ela. É, eu tava tentando entender isso. Foi uma previsão do futuro. Mas é... É Konosuba. É a mesma equipe, é o mesmo diretor, é o timing cômico de Konosuba. É a mesma coisa. Só mudou o estúdio. É, só não tem o Kazuma. É isso. É, só mudou tudo. Ah, não tem o Kazuma, não tem a Aqua e nem a Darkness. E a Megumin não é nem a minha preferida, então? O humor tá em torno da Megumin e é isso. É bom. Funcional. Eu tô achando ele funcional. É Konosuba. É Konosuba. É o Kuma, 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 Kuma. Não tem ladrão de calcinha. Uma merda isso aí. Kuma, Kuma, Kuma Bear, ele é... É um medíocre que eu gosto. É essa... É um isekai de uma menina que era day trader, foi parar no mundo... Ah, do Marco. Era uma menina day trader que foi parar no mundo de MMORPG com uma fantasia de urso, com o kigurumi de urso que deixa ela super poderosa e ela fica salvando criança todo episódio. É isso. Essa é a segunda temporada, né? E essa é a segunda temporada, sim. Vem cá, falando em day trader, alguém aqui investe? Mano, invisto. Eu posto esportivas. Eu vivo de miséria, cara, do meu canal e da Twitch. Como é que é? Quem falou o negócio aí de esportivo? Ficinho. Eu, eu. Tu faz o que, Psy? É o meu investimento. Na apostas esportivas, o máximo que eu... E esse investimento é onde, irmão? Na apostas esportivas? É o máximo que eu faço, mano. Tá de pedraço. Faz o Playz agora? Ah, ô, porra. Tô lá na... No foguetinho, no foguetinho. No crash, no crash. Ô, Psyne, faz o seguinte. Tu manda uma DM lá pra KTO, tá? No teu... Pelo Twitter. Fala que tu quer fazer um... É, começou errado, mano. Calma. Não tem o Twitter. Ou no Instagram. Pode ser no Instagram, então. Que tu é um YouTuber muito grande e tu quer fazer uns vídeos... Olha, muito grande. Uns vídeos falando de anime de esporte pra botar patrocínio nesses vídeos. Tu consegue. Tô te dando a dica, tá? Tá bom, mano. É essa que tu quiser. Só não faz propaganda de IPTV. O Purim já tá... O Purim já tá no meio caminho andado, mano. Fez vídeo de Blue Lock aí. Rek, tu é maluco, Rek? Eu fiz o quê? Tu tá no propaganda de IPTV, Rek? Tu quer ser preso, cara? Tu quer ser preto? Tu quer perder o canal, Rek? Não, mas eu só faço bagulho de... De anime, pá. É o que eu gosto de fazer, mano. Pior que todo dia eu recebo e-mail do Youcine, que é um bagulho de canal pirata. É, eu também recebo. O IPTV dá mó grana e você nem se esforça muito. Pô, então tu me passa aí esse bagulho. Ah, o único problema que dá é que o YouTube, às vezes, ele... Como é que diz? Ele deixa lá alguns com... É... Ilimitada, né? Pô, mas tu também bota... Tu tem vergonha também, né? Do bagulho. Não, é porque eles falam pra você... Eles falam pra você não colocar a imagem do aplicativo. E se você botar com o aplicativo é pra colocar borrado, então... Agora o que eu não faço mais é o de jogo de apostinha, mano. Puta, esse aí eu não quero mais, não, tá? Esse jogo, esse site... Você já posta assim? É esse site tipo chinês, tipo uma blaze da vida, sabe? Pô, é um cheiradão esses barulhos que fazem propaganda dos barulhos. Nossa, eu fiz duas lives de isso aí, mas não quero fazer mais não. Cara, meu sonho é fazer da manual, cara. Pô, mas não é da hora, fazer uma bagulha engraçada, né? Eu tenho contato. Pô, tu fez um agora, né, ô Piscine? Tu tem? Porém, depois tu me passa o contato. Vou pegar o dedo de futebol aí, postar lá no meu canal de futebol. Eu mandei uma planilhinha pro Piscine e falei Piscine. É verdade, mano. Tu mandou uma planilhinha dos que é, tipo, seguro pra fechar, tá ligado? É que tem um bagulho, mano. Eu não gosto de... Por isso você me chama na DM que eu mando. Não gosto de fazer divulgação não, tá ligado? É muito raro assim pra eu fazer um bagulho. Tu fez lá de anime, né? No último vídeo. Poupinha de anime, Jô, poupinha de anime. Pô, cara, eu ri pra caralho quando chegou no tênis de Jojo. Porque, pô, eu não me aguentei, cara. Eu ri muito. Papo reto mesmo? Papo reto? Mano, o problema de aparecer na tua live, gente, é que eu nunca sei quem tá falando sério ou não, tá ligado? Não, é que... Assim, o que eu tô falando agora não tem nada a ver com o que o Piscine acha, tá? É... Pô, caralho, aquele tênis é uma toalha de mesa, tá ligado? Eu ri pra caralho, cara. Não tanquei, mano. Parte 5. Não tanquei, cara. Ah, o da parte 5, né? Ah, eu curti, mano, eu não... Eu usaria. Sinceramente, eu usaria. Não, tu tem que curtir, por exemplo. Tem que curtir, tá sendo patrocinado pelos caras. Não, não, não. Eu dei uma aloprada lá no bábulo de Tokyo Revengers lá, pô. Não tem como. Pô, mas tu fala que não gosta da parte 6 e faz o casaco da parte 6, né? Ah, pô, mano. Mas a arte de manga... É o que eu falei porém. A arte é bonita, viador. Tu não tem essa. Foda-se. Eu não gosto, mas a arte é bonita, viador. Análise, canálise. Vamos pra Medical Destroyers, então. Vamos pra Medical Destroyers, então. É, eu parei no episódio 2, eu não vi ainda o restante, né? Opa, caralho, esse daí, pô. Medical Destroyers é um absurdo, irmão. Isso aí é arte na sua mais... Na sua mais pura forma. O Otaku com um monte de menina, eu não quero não, cara. Pô, Rek, assiste o episódio 1, Rek. Dá uma chance. Não, mano. Olha pra esse moleque. O Otaku, ele é zoado, Rek. O Otaku, ele serve de escada pros outros. Não, mano. Não é pra mim, cara. Não, não. Eu boto ali o que serve de escada ali. Com certeza que é melhor. Cadê o Skip to Lopper? Ali, ó. Lá atrás... Ah, o Skip to Lopper é bom. Esse é bom mesmo. Aquele é bom, já. É muito bom, cara. Agora, porra, esse aí, mano... Eu gostei da arte da Open e da End, que é bonito desse aí, mas... Não, não dá, não. De fato, é bom. E as meninas mágicas são piradas, mas é engraçado. Não, porque a menina com a máscara, a Munolana, a Munolana de máscara. Não, não dá, não. Eu olhei pra ela e falei, Munolana. Munolana, que é bom, tá? Ah, Gabo. Ah, o Gobô, o Gobô, né? Munolana, não, 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 não. E eu gosto que ela fala nada com nada, né? A de cabelo rosa e a outra traduz muito foda isso. Sim, a de cabelo... Pô, o segundo episódio é uma loucura. A menina acha um massageador íntimo lá no bagulho do nada. Muito foda-se, mano. Eu tô gostando. E o episódio 4 foi o episódio da piscina, né? Do piscine? Isso, o episódio do piscine. Caralho! De versão feminina, não. Até Medical Destroyers tem episódio de praia e piscina pra você ver. Pô, gostei, cara. Gostei. Esse aqui é o melhor temporada. Um dos melhores. É, pra mim é top 2 da Season. Tá, maluco. Todo anime que eu não pego pra assistir, a pessoa chama de melhor da Season, mano. Às vezes eu comemoro, porque eu tenho certeza que eu vou, não é. É tipo o outro ali, o Yamada level 9999. Esse é bom, né? Ah, Yamada eu acho legal, eu acho ele funcional, mas melhor da Season ele não é, não. Não, é o melhor romance da década pra alguns. Nossa, não, não, isso aí ainda não, isso aí ainda não. É porque todo mundo tem o melhor romance da década, né? Qual é a idade, Yamada, dos personagens de Yamada? Oi? Qual que é a idade? Qual será que é a idade deles, né? Não sabemos, né? Ainda bem que eu não tô vendo esse live, cara. A gente tá vivendo ban aqui, velho. Tá, vamos lá. Da Ruivinha ninguém tá vendo, né? Eu tô vendo, tô vendo, eu tô vendo, pô. Tá bom, eu vi a primeira. Tá bem bom, tá bem bom essa temporada. É bom, bem bom. Pra mim ele tá melhor que a primeira, bem melhor que a primeira. Eu não vi a primeira ainda, cara. É que agora é na escola, né? Ela foi pra escola e é a mesma pegada primeira. A primeira é da Witch, pô. É como se é melhor? É, mas essa segunda temporada é a mesma equipe do Witch, só mudou o estúdio. É, mas não é o estúdio meu podre, não? Oi? Não, o estúdio foi criado pela Stafford. Ah, a animação dele tá legal, ele tá uma produção bem justa, tá legal. O produtor do anime saiu do Witch e criou esse estúdio. É a mesma Stafford. Entendi, entendi. Ele tem um corte no episódio 1, antes da opening do episódio 1, que é bonito pra caralho. É muito bonito mesmo. Sim. Tem a professora Centopéia também, que é coisa linda. Foda, bom design, bom design. Eu tenho que ver a primeira temporada ainda, cara. Um que eu tô gostando é o Mesh, eu tô achando engraçado. Divertido. Dropei. É, o Mesh tem esse problema, né? Se não abraçar o boberol do bagulho, você não vai... Eu acho divertido, cara. O Profitelore, mano. O Shukrin, né? Não, porque o povo falava assim, mano, é o Harry Potter dos animes. Tá, eu já acho o Harry Potter uma merda. Então, o que eu vou ver o Harry Potter dos animes? Não, aí tu tem um ponto bom. Não gostei. Entendeu? Talvez eu vou ver o anime do Harry Potter, se eu já não gosto do Harry Potter. E pelo primeiro episódio, ele já é melhor que o Harry Potter em si, porque o Harry Potter é um merda. É o One Punch mesmo do Harry Potter, né? É, então. O Black Clover, né? Cara, eu acho legal. Eu não vi, mas parece engraçadinho, cara. É divertido, cara. E o encerramento é melhor que a opening, velho. Ah, é, velho. Mas é outro também que tá com a produção meio cagada, não tá não? Isso aí? Tão falando? Não, eu achei normal, assim. Ele é da E1, não é? E1, né? E1 só se dedica também pra Sword, né, cara? É meio feio. O resto, eles tudo pegam e jogam pra casa do caralho, né? Tipo, cadê o Nier Automata? O Nier Automata não existe. Não, esqueceu. Acabou. Não, acabou. Acabou o Nier Automata. Não tem, não tem. Eles vão fingir que nunca existiu. Mano, eu fui zerar o jogo, cara. Eu fui zerar o jogo, porque o Harry Potter... Eu fui... Pior que eu fui zerar o jogo só por causa da linha, mano. É, mano. Porra, e... O jogo eu achei incrível, cara. Mas o anime... É, eu gostei. Eu gostei. Eu gostei dele também. É bem bom, é bem bom. A gente vai ver pra caralho. Eu fui atrás de pegar a saga inteira, né? Mas é meio difícil jogar os antigos, mano. Quantas horas a edição meio ruim, né, mano? Ah, é... Porra, é grande, né, mano? Eu não sei lá. É umas 15 horas? Cara, é que assim, depende, mano. O jogo, ele tem 27 finais. Mas só 4 finais deles realmente são finais. Porque os outros... Você vai lá, mata alguém, aí aparece um texto. Ah, isso daqui aconteceu depois. Porra, não foge, né? Ah, entra não, robô. Não. Aí acaba. Eu gostei do plot do final, pai. Porque eu fui ver o Draken Guard 3. Eu tava jogando 3 também. Eu gostei da música, meu Deus do céu. Nossa, é muito, muito bom. Eu acho que vai ser a melhor trilha sonora do ano é Nier Automata. Tipo, não... Eu gosto da Open e da End também. Do anime. A Open e a End são boas também. Mas a Zost, né? A Soul Tracks que toca no meio dos episódios é a mesma do jogo. Então é boa pra caralho também. É legal, cara. É muito boa mesmo. Mas deve voltar só pra o Dubro agora. O que que é automata? É tipo um robô? É. Ah. Um android, né? Um robô automatizado, né? Automata. Como é que eles se chamam no jogo? Eu nem lembro. Eles não são... Tem as machines que são os robôzinhos e tem eles que... Não, eles são androids. Não são pensantes. Eles não falam que são robôs, né? É. E aí tem a numeração, né? É Yoha. Yoha. É isso, é isso, é isso, é isso. É isso, mano. E aí é toda hora pela humanidade, pela humanidade. É só pela humanidade. Mas aí... Caralho, o jogo só... O jogo e o anime só existem pra o Otaku bater punheta pra te obir, mano. Porra, te contar que toda hora eu autodestruir a ela pra ela ficar só de coisa de calcinha mesmo. Ah, tá, tá bom. Qual que é esse aqui agora, é esse? E o... Ah, o Leão não voltou. Eu juro pra você. Mas é porque a Iran também fez isso com 86, por exemplo. Esse que é bom, pô. Que eles lançaram e depois pausaram por uma alcota e até voltou. É, mas eles... É, de fato. Eu acho que... Aos words que eles se dedicam, isso é o Leven, eu acho que também... A staff de... De Nier Automata é mesmo de Alien 6, não é? De animadores? Não sei, cara. É bem ruim, mano, a animação de Nier. Tipo assim, o 3D é horroroso, só que pelo menos no momento que ela luta mesmo ali na coreografia dela é legal. Eu não acho a animação do 2D tão ruim, não. A 3D é horrível mesmo. A animação do 2D eu acho que é horrível. Então, a 3D é terrível. Aquelas naves descendo e parando, você fala, caralho, moleque. Tudo em 3D é horrível naquele anime. O problema do 3D daquele anime é... O do jogo é mais bonito, não dá pra jogar o 2D. É, exatamente. O do jogo é tão melhor, mano. Ah, e eles mudaram a personalidade da 2B. Ela é mais sensível no anime. No jogo, ela é mais fria. Isso aí é louco, tu sonho. Porque no jogo, cara, é... Pode falar, foi mal. E aquele... Eu ia falar daquela boss que eu achei muito foda a história dela, da cantora lá de ópera, lá do... Ah, sei, sei, sei. Aquele robô maluco lá. E no anime ficou meio de lado, sabe? Tipo, teve... Ela só que não pegou tanto aí. A minha brisa, assim, com a 2B, é que no jogo ela sempre é fria. E quando ela é mais legal, assim, tipo... É foda. Tu fala, caralho, que foda, mano. Ela fala um bagulho diferente, tá ligado? No anime, meio que não tem isso, tá ligado? Ela só é fofinha sempre, cara. Aí não dá. Não dá, não dá a mesma vibe. Mudança de personalidade é foda, né, em adaptação. Demais, cara, demais. O Liano voltou, hein? Voltei, voltei. Eu tinha... Eu abri a lista de emotes no meu Discord e tem tanto server com tanto emote que o Discord travou e não voltava mais. E aí a gente vai agora o que que é que, aliás, na marmita? Eu aguardo de alguém falar. Aonde que a gente tá aqui? Pegando meio do Café Terrace? Não existe esse anime. É um anime ete de café que começou com uma sequência de 2 minutos e meio do protagonista cambaleando por uma casa e encontrando uma menina seminua em cada cômodo. Ah, é o que tem um monte de safada. É esse mesmo. Ah, eu vi uma open disso aí, mas deve ser uma merda. É porque pela foto, assim, de longe, parece ser tudo as minas pequenininhas, né, mas as minas é tudo cavalo. É café com um tiquinho de putaria, né? É, tipo ovos mexidos com uma salsicha. E nem sei o que é, né, cara? Porra, café, caralho, que você vai lá. Vocês tem cara de pedir pra mina chamar de Yonit e escrever seu nome na omelete? Pô, vai se fuder, mano. Não, eu, no final do ano, no final do ano eu vou no meio de café, né? Pô, a piscine falou que tava aí na liberdade. O que você acha que ele vai fazer? Eu vou lá, mano. Foi no café do Genshin Impact. Eu vou me chamar, eu vou me chamar. Eu vou me chamar. Tu joga Genshin ou piscine? Já joguei quando lançou, mano. Tu tá jogando o jogo novo, piscine? Quê? O jogo novo que lançou. Não, não, não. Eu parei, mano. Eu dropei quando... Tipo, eu meio que zerei o jogo, né? Peguei todos os segredos, caralho. E até tinha que esperar vir a atualização. Aí eu meio que, nesse tempo, acabei dropando, mano. Foi uma pena, cara. Porque eu... Era divertido, mano. E eu já pego o Diluc, que ele era fortão naquela época. Pô, mas aí tu jogou o quê? A primeira semana do jogo, né? Mano, eu... Sei lá, mano. Eu sei ler o Diluc. O Diluc só tinha nada lá. Tinha o quê? Não, 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 mano. Eu acho que o level... Eu não sei. Eu acho que o level de alguma coisa máximo era 30. Eu não sei se eu tô brisando. O jogo não tem conteúdo? Aí você tá maluco também, né? Conteúdo... Não, 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 não. Só é meio repetitivo. É, mas... O jogo é da hora, cara. Eu acho legal pra caralho. Não dá pra tirar meta, não. O pessoal fica puto com o Genshin porque o... O pessoal fica comparando com outros jogos que não tem lógica comparar, mano. Não, não. O Genshin tem mérito sim, cara. É um jogo divertido. Aí eles lançaram... A empresa lançou agora um jogo... Que é tipo Genshin. Mas só que é jogo de turno, tá ligado? Achei muito foda. É tipo um... Da hora a ideia. Da hora a ideia, pô. Aí tem um monte de youtuber aí fazendo publi agora. Eu vou dar uma olhada lá pra ver como é a cara desse jogo. É um cais. Starry, eu acho o nome. Na Twitch tem os caras que só jogam LOL e aí do nada começam a jogar esse jogo. Falei, caralho. Então, até o Cellbich tá fazendo publi dessa porra. Da hora, da hora. Mas o Tadano. Pô, mano, eu queria ver esse anime. O Lhama falou... Eu tava achando que ia ser uma merda. O Lhama falou que é legal e aí eu vou ver, mas não vi ainda. Esse anime, ele é fofo. Ele é um Slice of Life fofo. Pra mim, ele é o melhor Slice of Life da Siso. Mas aí é pra mim. Parte da minha live concorda comigo, mas eles são malucos. Eles me assistem, afinal de contas. Eu acho ele meio feio, meio esquisito esse anime. O design dele é meio esquisitinho, mas eu acho ele muito fofo. A história é só fofinha. É divertido e me agrada. Mas a história, tipo... Tem uma fobia social e... É, ele é um Yashikei. A menininha, a protagonista, ela sofria bullying. Ela era chamada de Shinigami pelos amigos da escola. Isso é bullying onde, Lhama? Não, mas ela sofria bullying pesado. Puta Niki foda, tá ligado? E daí o menino, ele vem, ele é muito tapado. O nome do anime é Meu Primeiro Amigo é um tapado. Ele vê que ela é chamada de Shinigami. Ele acha muito foda porque ele percebe... Ele tem meio que um Chunibyo e acha que ela tem superpoderes. Ah, muito foda. E aí ele fica subvertendo todo mundo que tenta fazer bullying com ela. Ele faz parecer que é algo bom. Ah, Lhama é aquilo, né, cara? Criança, né? Então, criança, né? Já não gosto. Pois é, mano. Piscina já falou. Então não dá, cara. Criança é covarde. Criança é covarde. Não vou deixar, vou deixar passar. Esse aqui é qual? É o Mix. Mix Season 2. Ah, de Baseball? É. Ah, não vi, ninguém viu essa... Pô, então deve ser muito bom. Não vi nem a sezum. Esse aqui eu vi. Esse é Baseball e Anime ou Hypo? Não, esse é da hora, pô. Esse aí deve ser o meu... Até o momento eu acho que é o pior anime do ano pra mim. Até o momento é o pior anime do ano pra mim. Eu não vou nem gastar a minha mente com esse anime porque eu prefiro ler o mangá, véi. Nossa, mas é... O primeiro episódio eu achei um lixo foda. Daí o segundo, o terceiro, eu assisti e falei, caralho, eu quero ver. Nossa senhora, cara. O primeiro episódio desse anime foi a coisa mais mal dirigida que eu vi nos últimos anos. É muito mal dirigido. É muito difícil. O cara matou um Yakuza com uma airfryer, mano. Caralho. Sério? Sério? É muito foda. Na nuca. Pegou a airfryer e ficou batendo na cabeça do cara, até morreu. Nossa, mas é muito ruim. Esse aí eu acho que eu coloco também como muito ruim porque eu tinha uma expectativa. Porque eu falava assim, pô, uma investigação, né? Nossa, porra, ver um pai de família batendo em namorado da filha noia. Porra, cara. Tem prazo melhor que esse, cara. Nossa, mano. Porque o velho, ele é viciado em mentir, tá ligado? Daí os mafios... Ele sempre é colocado em situação... Tipo assim, o anime é uma merda. Eu não entendo muito de staff, essas porra. Mas a animação, ela é podre. Parece um toque de venda, assim, da vida. Cara, por enquanto vê, né, cara? Como o anime se aproveitou do marketing do David Jones pra lançar o... O cara é viciado em mentir, pô. Não, não, mano. Mas aí, tipo assim, ele é colocado em situação... Tipo assim, os caras da máfia chutam na barriga, tapam na orelha, assim. E aí você fala, caralho, ele vai morrer. Só que ele consegue... É, mano. Não, ele conta mentira. Do Haluk. E agora ele vai trabalhar com a máfia. Nossa, isso é terrível, cara. Olha o toque do bagulho. Essa tortura aí, mano. O cara matou o Yakuza. A Yakuza tá atrás dele. E ele convenceu os Yakuza a achar o cara que matou o cara. Sendo que foi ele que matou, tá ligado? Não, e ainda ele fala, tipo assim... Mano, ele e a mulher dele fez um roteiro, né? Pra eles decorarem pra quando fizeram as perguntas... Pô, e aquela véia safada, hein, mano? Ela fala, tudo bem pela nossa filha. E aí, tipo assim, na hora que vai matar ele... Ele fala assim... Não, que tal a gente se aliar pra achar o detetive que eu contratei? Aí, quem é o detetive que ele contratou? Era ele... Era ele com a máscara com outro nome, né? E aí, ele vai se juntar com a Yakuza pra achar ele. Então... Pô, sabe... Esse aí, pra mim, sabe o que pula na merda? Esse nada? É, eu tô assim nele. Eu vou até o fim. Eu frulei o mangá, mano. Eu frulei o mangá. Eu vou até o final. Ele foi... E o Igoi falou... É incrível até o volume 8. Caralho, mano. O Igoi me engana tanto, cara. O Igoi me engana tanto, mano. Ele me enganou desde Toca Revenge também. Ele falou que é bom? Toca Revenge? Na época lá, ele falou sobre o mangá, né? Quando foi lançar o primeiro. Aí a galera... Ah, uma coisa engraçada é que eu falei assim, né? Eu tenho um negócio que me irrita. Que, tipo assim, eu nunca ouço falar de nada. Só que quando eu escuto a primeira vez, começa a chover informação disso, sabe? Então, eu comentei isso, cara. Que quando eu ouço algo pela primeira vez, qualquer coisa, Rek, da vida, eu começo a ouvir essa porra em todo lugar. Por exemplo aí, Oxinoco. Oxinoco é um sucesso que faz mó cota. Eu só ouvi falar disso na season passada, porque o Hunter Zaka é um viewer lá. Ele pediu pra assistir. E agora que lançou, tipo, eu vejo que o bagulho é um sucesso. Aí o povo fala assim, não, mas você tem que... Então, você tem que ler mais os mangás. Mas tudo que acontece isso, eu odeio tudo, pra que eu vou ler essas porra? É do Luke, é Tóquio, é... Puta, mano. Caralho, qual que é outro, mano? Tem um... Ó, por exemplo, não é que eu odeio, mas é... A galera fala muito bem do mangá, eu acho que chama Dan Dan Dan, né? Dan 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 Dan. Dan Dan Dan. É, Dan Dan. Não gostou? Não, eu nunca ouvi falar dessa porra. Nunca, nunca, nunca. Cara, eu li e gostei, cara. E aí, apareceu uma vez num Julgando uma Animinist. Cara, o tanto de gente que é fã disso aí... É bom. É absurdo. Eu falei, cara, que... Divertidinha, mano. É legal. Eu nunca vi, não. Mas, tipo, é impressionante esses negócios que eu queria ficar básico com isso. Eu gosto, cara, eu gosto. Esse nome de Idol, eu nem vou perguntar, ninguém viu essa porra. Só olhando. Nem olhamos, Fabiola. Eu vi o episódio 1 e achei uma merda. O Lema não viu, o Lema não viu. O Lema não viu. Esse aí eu vi o episódio 1 e drovei. Cara, esse aqui eu gostei, cara. Eu achei legalzinho. Qual que é isso? Quando a gente foi fazer a... O romance. O cara é um mangaká que mora com os irmãos. Ele tem uma casa que ele faz de pensão, ele aluga os quartos e tal. Ele é um mangaká, ele precisava de uma assistente, o editor dele arrumou uma assistente, que é essa mina. Essa mina é uma alien, literalmente. É a Mary Poppins, ela. E aí, ela é uma alien que resolveu seguir o rumo diferente da família dela. A família dela é uma família de aliens que foi morar numa ilha no Japão há muitos anos. E aí, ela começou a ler mangá, porque a avó colecionava mangá. E eram os mangás dele. Aí, ela quis virar a editora dele. Só que ela tem tipo uma cauda, que se tu encostar na cauda, o homem encostar na cauda dela, ele automaticamente meio que se casou com ela. É tipo um avatar, né? É, aí é tipo um romance. É tipo, se ele sair de perto dela, ele fica doente. Se ele, tipo, sei lá, tratar ela mal, ele fica doente, porque... É o Hancock. Já tinha o Hancock? Já. Ah, cara, assim... É com o avatar junto ao rabo, lá. Se ficar perto da mina, você fica fraco. É uma desculpa, né? Pra ter aquele drama. É, eu acho... É tipo, é inofensivo, assim. É um relacionamento abusivo, vamos falar assim. Particularmente, achei uma merda. Não, você é obrigado a casar com ela. É tipo... É tipo a burrice da Bela Adormecida, né? Você vê um negócio pontudo, e, obviamente, o primeiro lugar que você vai mexer é pela ponta, né? Ah! A parte slice of life desse é legal. É um midzinho, assim. É que eu não consigo falar que ele é ruim, porque ele não me irritou. Você assistiu... Você não assistiu o episódio de hoje, né? Desse? É. O episódio de hoje dele foi o que mais me irritou porque eles puxaram astrologia. Agora tem astrologia e previsão do futuro envolvendo. Ah, no episódio 2... Como tem líquido com Sagitário, né, mano? Não, no episódio 2, eu vi uma parada que eu fiquei tipo... Mentira. O anime tentando explicar que ela é uma alien porque caiu uma bactéria do espaço em uma ilha. Eu falei, mentira, que o anime realmente vai se levar a sério nesse ponto. Sim, ele se leva a sério. E agora ele meteu astrologia no negócio. A irmã do protagonista, que é uma menina de 12 anos, ela é astróloga. Mas aí tu tá enviesado, Liano. Não, eu sou enviesado porque eu não gosto de astrologia. Tô certo eu. Tô certo eu. Você gosta de astrologia, eu não gosto de você. Vamos fazer um mapa astral? Pô, minha... É. Por que não sei, Liano? Nossa, eu tenho uma raiva disso aí, porque... Uma vez uma menina não quis ficar comigo porque eu era de Libra. Eu peguei um ódio. Eu peguei um ódio. Eu peguei um ódio tão grande disso que eu falei assim, realmente, seguindo é só pra cavaleiros que se foda o resto. Não, papo reto, cara. A minha sogra, ela é astróloga. Ela fez curso e tudo. Ela só fala disso. Caralho. Então, quando eu vou lá, eu ligo o modo automático. Ela começa a falar, eu falo, é, pois é, mano. Foda, é. Caralho. Mapa astral, né? Ela fez o mapa astral, cara. Quando ela se conheceu. Tá ligado? Tomar no cu, né, mano? É por isso que eu não... A família da minha mina é, tipo, religiosa também, tá ligado? E eles tão numa brisa agora de... De... Mesa quântica. Nem me pergunta o que que é. Oh, foda. Nossa, mano. Eu não consigo. Assim, sempre que eu tô com a minha mina é o alopro. Mas, puta que pariu, não tem como, mano. Mesa quântica. O nome do babulho é pega-trouxa já, mano. Pelo amor de Deus. E eu vou lançar um deles. Piscina, meu sonho, piscina, é lançar um curso, enganar todo mundo, ficar milionário e fugir pro Caribe, cara. Ficar um tempo sumido da internet, assim. Ah, e volta quando acabar o dinheiro. É. É, perdi desculpe e tal. Fala que eu tomei golpe de empresário. Que eu não tive intenção. É a minha meta, cara, sinceramente. Não, mano. Tá aí, velho. Mas, piscina, tu faz a pós-esportiva, né? É, por diversão, simplesmente, mano. Cara, pra caralho. Mano, já me fudiu muito com esse rolê aí, mano. Por isso que eu acho errado, tipo, divulgar esses rolê de após-esportiva. Mas você acompanha esporte? Não, 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 mano. É assim, tipo, eu faço a após-esportiva só em um bagulho, que é escanteio. Então que se foda o esporte. Eu só preciso manjar de escanteio. Como assim? Funciona. O que é manjar de escanteio? Se o cara... Quantos escanteios vai sair no jogo? É a média daquele time, tá ligado? É a média, tá ligado? Tu tem que... Vai sair mais de 10 ou menos de 10? É, isso é race. No meu caso é escanteio asiático. Eu só faço... Caralho. Isso é sacanagem ou... O que é um escanteio asiático? É uma classe de aposta que você faz pra definir, tipo, se vai sair mais um canto lá pro final do jogo. Se sair, você ganha. É instantâneo, tá ligado? Não é aquele... Tem que ver o jogo inteiro pra... Ah, esses daí não dá, mano. Eu morro de ansiedade. Pô, nem existe esse nome de escanteio exato. Tu inventou aí agora. Não, tem muita coisa asiática de aposta. Como é que chama o gol de escanteio? É o gol de escanteio. É o gol de escanteio. Ah, que no Blue Lock teve esse gol aí e eu falei que é o chute que faz curva, os caras falam que tá errado. Ah, mas é curva mesmo. Não tem como ir direto. Tem que fazer a curva e o goleiro tem que ser uma merda pra tomar gol de escanteio. Ah, então show. Ah, então não vê, né? Não tá tão errado, mano. Ah, não. Se o goleiro tomar gol de escanteio, pelo amor de Deus. É que no Blue Lock nesse jogo não tinha goleiro. 30 anos. Ah, porque Blue Lock coloca pacante pra catar no gol. Tem que tomar no cu mesmo, né? Eu lembro daquele gol do Pet contra o Palmeiras, mano, em 2009. Ah, teve do Roberto Carlos quando ele tá no Corinthians também. Não, o Petkovic aí fazia muito gol. Fazia. Muito gol no Marcelo e o Carioca. Mas é porque... É igual gol do meio de campo. Eu chamo de falha do goleiro, gol do meio de campo, cara. Não dá, não. Tomar gol do meio de campo, puta que pariu. Longe pra caralho. Sabe outra coisa que é falha? Essa temporada nova de Ossamaranque. Ruim. Desculpa. Eu dropei. Não vi, mano. Não vi. Eu tava esperando acabar, cara. Sério? Eu acho ela ruim porque a produção é acima. Eu acho que medíocre. Ela é fillerzinho, né, mano? Não, o problema nem é ela ser filler porque o anime tem espaço pra poder criar coisa original. Só que é um bagulho chato. Ah, é filler? Sério? É filler, é filler. Ah, é filler, é filler. Putz. Mas não tem nem problema, tá ligado? Porque o mundo de Ossamaranque abre espaço pra isso, pra ter uma coisa nova e tal. Mas é muito chato, cara. Eu vi o primeiro episódio e eles trabalhando lá no que mesmo? Já até esqueci, mano. O Kage e o Boji no restaurante, só que aí o Boji não faz as coisas porque ele não escuta o que o patroco não tá mandando fazer. O maluco tá no golpe na criança pobre. Mas o principal problema desse, Ossamaranque, pra mim, nem é isso. O principal problema é o negócio que o Mitch já falou que as histórias, elas estão sendo encaixadas em momentos da season 1. E as histórias não cabem no lugar onde elas estão sendo encaixadas. Tá lá o Bode e o Kage voltando, desesperados pro reino deles porque o reino vai ser invadido, vai dar muita merda. Aí eles param pra brincar com o bicho na floresta. Não tem loja, meu dragado. Não tem loja. Não tem loja nenhuma. Tipo assim, quando tiver... O mangá tem muita coisa pra frente da primeira temporada? Não, não. Mas quando tiver uma temporada que segue o mangá, eles vão ignorar isso? Não. Não, assim... Vai virar canônico. Não, é porque isso não é completamente filler. Tem algumas das histórias que estão sendo contadas nessa temporada. Elas são capítulos extras do mangá. Elas são canon. Só que... Eles não precisam considerar essa temporada pra fazer a próxima porque são histórias sendo encaixadas em momentos específicos. Tá ligado? Pô, cara, que bad isso. Cara, assim, pra quem assiste o Monogatari, é tipo Koyomi Monogatari. É 100% Koyomi Monogatari. É exatamente a mesma coisa. É verdade. É, tipo isso mesmo. Koyomi Monogatari tem uns dois episódios que prestam. Que são os dois últimos, né? Os dois últimos são dois. Eu gostei bastante daquele do... Caralho, que tem um sim... Tem uma placa ali, né? Que as pessoas veneram e tudo mais. E ninguém sabe por quê. O da escola. É, tipo, ninguém sabe por quê. Aí, tipo, meio que comprova que se você fizer um negócio e todo dia alguém passa ali e meio que, sei lá, deixar uma flor, alguma coisa, todo mundo vai começar a respeitar aquilo como uma crença. É, é um temporâneo. O ponto principal é que essa temporada de Osamarenki não afeta em nada a história. A história vai seguir do jeito que ela terminou na primeira temporada. Eu tô achando chatinha. Nem a abertura salva? Não vi nada. A abertura é boa, mas é a pior abertura de Osamarenki. É porque a segunda... Pela Muita... Pô, Mithi. A primeira abertura é chatinha. A boy é muito boa, Mithi. As duas primeiras são muito boas. É porque superar a segunda é meio impossível. Radaka no Yusha é a melhor abertura de todos os tempos, Fih. A segunda é difícil de superar, né? Eu não gosto muito da primeira, não. Sinceramente, a segunda eu gosto. Eu acho a primeira legal, mas a segunda é outro nível. A primeira é divertidinha, né? A segunda é completamente outro nível. A segunda não dá. A segunda é muita apelação pro mundo. Pô, sabe o que é bom? Pokémon. Pokémon novo é bom. Pô, esse Pokémon novo é bom, hein? Não, protagonista feminina. Pelo amor de Deus, né? É bom, é bom. Muito bom. Não, não. Só tem homem aqui, cara. Cara, vou te falar. Esse Pokémon é a coisa mais Pokémon que o Pokémon já fez. Tem a porra do gato maconha, Rec. Como que vai ser ruim se tem o gato maconha, Rec? Esse Pokémon... Cara, eu tenho certeza que a Pokémon Company só fez aquele Pokémon do Estúdio Colorido pra poder testar se funcionava e fazer esse Pokémon aí. Porque é a mesma ideia. Porque eles tratam os Pokémon... Do Estúdio Colorido, você diz o Twilight Wings. Isso. É o Twilight Wings. A filha da puta ainda tem um... Ela também tem um Pikachu? Não, o Pikachu é o capitão do navio e é do cara que tá salvando ela, basicamente. Meu Deus, mano. E, cara, tipo... Esse Pokémon... Eles tratam os Pokémon como se fosse algo normal. O Pokémon do Oeste não tratava. Era como se fosse algo de outro mundo. Sendo que eles vivem com os Pokémon desde que o mundo é mundo, tá ligado? Esse Pokémon não. Esse Pokémon é tipo... Caralho, tá quente hoje, né? Vou botar um Pokémon de fogo aqui na minha lareira pra ele queimar essa porra. Esse tipo... Tá ligado? É muito foda, mano. É, virou um escravo. É muito foda, cara. É muito foda. Dito isso, pessoas lá e em Pokémon sempre acompanham Digimon. O ambiente que eles estão ali é um navio. Eles estão no navio voador. É um ambiente que essa temporada vai se passar. E eles usam os Pokémon pra tarefa do dia a dia mesmo. Tem o Pokémon que ajuda eles a cozinhar, tem o Pokémon da caldeira, tem o Pikachu que é o capitão. Pariu. Se parar pra pensar assim, se eu tivesse um Pokémon eu ia usar ele pra sair, né? Caralho, tem o Pokémon chá, né? Então, aí que tá, cara. Mas aí tu pega o Pokémon do Oeste, eles tratavam os Pokémon como se fossem, tipo, de outro mundo. Caralho, nunca vi essa porra antes e tal. Nesse Pokémon não, mano. Esse Pokémon é tipo... Pois é, né? Tem Pokémon, né? Mas não é legal isso, cara? Porque quebra um pouco essa ideia. Porque todos os outros Pokémon é tipo, caralho, que o Pokémon... Você vai usar um Pikachu pra quê? Pra carregar seu celular? Então, é o que eu tô falando. Esse Pokémon... Então, mas eles usam um Elekid, né? Como bateria, pô. Isso é muito foda. E vale lembrar que a protagonista aprendeu a ser treinadora Pokémon pelo YouTube, tá? Isso foi muito foda. Ela ensina coisas básicas de Pokémon pra ensinar pro público e a protagonista aprendeu junto com... Olha a Rebeca aí, do Endezeroy, ó. Ela vai pra escola aprender a ser uma treinadora Pokémon. A Rebeca do Endezeroy, tá vendo? E é muito maneiro, cara. É muito legal, cara. E a protagonista, ela não é, tipo, unidimensional, tá ligado? Ela tem um drama dela, ela tem uns bagulho dela. E é, tipo, parece que... Eu nunca pensei que ia ter um anime de Pokémon assim, tá ligado? Ou seja, mais 20 anos pra acompanhar uma filmada. No último episódio, eles apresentaram o Roy, que é o outro protagonista. São dois protagonistas. É a Lico e o Roy. E o Roy, ele também tem um drama dele. Também vai ser legal. Tem muito espaço. Esse aí é o do jogo dos Pokémon Moto? É, tecnicamente é, mas esse Pokémon, ele vai englobar todas as seasons, todas as gerações. Ele não vai focar só na do Pokémon Moto. É, acho que por enquanto vai ficar um pouquinho lá. Mas deve englobar... Não, mas eles já não estão lá. Eles estão em canto. Ah, já? Eles estão em canto, sim. Hum... Apareceu o Ash já? Não vai aparecendo. Não, tem que... Mas teve uma meia menção ao Ash no episódio passado, porque tem um personagem que ele está contando para o Roy a história e ele fala que ele conheceu um treinador Pokémon que viajava com os seus Pokémon pelo mundo. E ele estava, obviamente, falando do Ash do jeito que ele falou. E ele não envelhecia. Atendi. Eu não vou ver, né? Mas... Parabéns dele. Deveria ver, porém. Parabéns aí para a nova geração que vai comprar. Mas esse anime aqui eu não vou ver, não. Esse aqui. Eu prefiro assim o Lhama jogar Pokétipo. Não, isso daí é crime. Isso daí é crime. Pode pôr no crime. Isso aí eu acho feio. O Rokudono Natate é o seguinte. O protagonista ele ganhou um poder do avô dele que toda menina que é malvada, toda menina que for meio malvada se apaixona automaticamente por ele. Isso estaria normal. Estaria muito normal. Seria esquisito, mas estaria normal para o padrão anime. Até a gente chegar no episódio 3 no qual a líder da gangue da escola se revela e ela é uma Loli que também se apaixona por ele. Tá, então vamos Skip to Loaf a galera já foi. Legal, legal, legal. Melhor da Cisla. Skip to Loaf é o melhor da Cisla. Skip to Loaf muito bom. Esse é legal, cara. Esse é legal. Quando eu vi a cara dela achei ela feia e ela me chamou a atenção e eu senti empatia. E aí... E aí eu falei porra, eu vou assistir e realmente está valendo a pena. O cara é bom, é leve. Parece uma cancha de galinha, tá ligado? É o... Pessoas normais vivendo vidas normais, né? É isso. Tem a galerinha que tem aquela Lapao no Hulk que quer usar ela para dar para o loirinho aí mas não vai conseguir. Vai dar ruim para a vida dela. E tem o karaokê... Puta, eu rachei o episódio do karaokê porque ela escolheu uma música que ninguém conhecia. E a regra do karaokê quando você sai com a galera é escolher uma música que todo mundo sabe para todo mundo cantar junto, né? Não, ela escolhe, pô. Uma música... Mas só que o problema dela não é que ninguém conhecia, pô. Era música infantil. Não, então, mas... Mas, porra... Puxou uma xuxa ali, tá ligado? Geraldo cantou junto. Puxou uma galinha pintadinha, né? Ah, esse aqui eu não sei o ar não, mano. Esse daí é o do aristocrata? É o do aristocrata. Aristocrata no outro mundo. Esse aqui é o kamikaze, então. Pô, você não queria ver um aristocrata no outro mundo. Mas, geralmente, um ICK não se passa num tempo de aristocrata? Sim. É. Então, não sei. eu não vi, então... Não dá a vez desse ICK no futuro. Mas você vai ver na próxima season o ICK da máquina de venda, né, Rec? Ah, não, cara. Não, eu vi a linda. Rec, por favor, Rec. Não, isso aí vai ser coisa linda, pô. O ICK, ele tem que acabar, cara. Certo? Tem, mano. Tem, cara. Tem. O ICK tem que acabar. Já deu, já. Pô, eu tava vendo... Perguntar lá pro Marco assim qual o ICK mais bizarro. Ele viu um mano que morreu e aí ele se reencarnou numa fonte, mano. E aí o maluco é uma água e as minas ficam lá nadando nele. Pô, e ser ruim é onde, cara? Caralho, e o outro é... O maluco reencarnou. Ele foi pro ICK e que a mina dele é a casa dele. E aí ele vai fazendo um filho com ela e a porra dos filhos são cômodos, mano. Caralho, tipo, um filho é um sofá, um filho é uma banheira, o outro é a privada. Você vai cagar no menino? Pô, foda pra caralho, mano. Que pariu, mano. Mas, ô, Rec, falando em filho, qual que é a tua opinião sobre a capivara filó? Porra, torcemos, né, mano? Deu certo, entendeu? Ela voltou pra casa pelo visto. Voltou não, pô. Voltou, voltou, voltou. Ah, voltou? Eu vi a galera toda lá loucou. É, porque saiu a notícia e depois o Ibama desmentiu. A única coisa que consegue juntar bolsonaristas e lulistas, né, mano? Fala. É mostrando que o amor vence mesmo, tá vendo? Mas tu acha que a capivara ela tem que ficar com o cara? Ah, porra, querendo ou não, mano. Qual que é o tempo de vida de uma capivara, pô? Daqui a pouco ela, né, mano? Ela já deve partir. É, eu também acho. Mas é bom aproveitar o momento, entendeu? Aproveita o momento aí, né, pô? Feliz lá. O pessoal tá falando que você é capivara. Olha lá, ela vive 15 anos. 15 anos. Ah, a gente não sabe quantos anos ela tem. Vai que ela já tem 10. É um cachorro, é um cachorro, mano. É um novinha. É tipo um purinho, pequenininho. Porra, esses bichos é resistente, mano. Eles andam ali no Tietê ali, mano. No Tietê é lotado dessas porras aí. É, mas lá no Tietê o Ivan não tira as capivaras. É foda, né? Naquela água deliciosa que eles ficam nadando lá. É que a capivara, ela tem um carrapato que te morde e te mata. É verdade. Ah, cara, mas aí é porão do cara também, né? Seria que é a capivara? Não, mas eu acho que talvez no Tietê tenha essa capivara, essa porra de escarrapato. Talvez a um dia ele criou ela, não, né? Não, mas ele também ele dá banho na capivara. É, pô. Capivara morde, será? Não, mas ficou, deu certo e todos pelos animais. Tá bom. Ah, cara, sei lá. Eu acho que a Filó daqui a pouco tá no BBB, mano. Na fazenda. Porra, tô aqui todo dia atualizando, mano. Você sabia que eu tenho uma vontade desgraçada. Já mandei dois anos seguidos e não fui chamado, você acredita? Brother, tu vai entrar aí, brother? Eu tô tentando faz dois anos seguidos. Vou tentar dessa vez só que aí eu perdi porque, assim, esse ano ele foi tão merda que eu nem vi que acabou, entendeu? E aí... E aí, então, e aí eu sempre ficava lá e falava assim, ah, já está aberta. E eu ia lá e me inscrevia. Dessa vez eu não vi que acabou e agora eu tenho que esperar reabrir as inscrições, entendeu? Mas é uma bosta. Eu sempre mando lá assim, pô, me chama aí, vocês mandam um monte de gente chata pra caralho, porra. Mostra que eu... Mas tu tem que bancar o maluco, cara, pra poder te chamar. Tu tem que ter algo muito específico pra poder te chamar. Então, mano, chega lá e manda todo mundo tomar no cu. Se quiser, manda até o Tadeu tomar no cu, cara. Pô, quem que foi, o Lhama? Quem que foi, o Lhama? Foi o Guaraná, né? O Guaraná, o Guaraná chegou na segunda fase. Pô, tem que chamar o Guaraná pra ensinar pro REC como é que faz, cara. Caralho, já tem que ser chamado pra segunda fase pra eu dar a tapa na cara do Boninho e falar, me põe nessa porra, caralho, tu é maluco mesmo. Vai, vai lá. Vocês viram o vídeo que o Mukalol enviou pra participar do BBB? Não. Caralho, não. Vou mandar depois de vocês, mano. Puta, se eu entrasse num bagulho... Nossa, mas não dá não, mano. Assim, né? Já tem clipe pra me cancelar, mas eu ia cancelar lá. Quero ser cancelado lá. Quero mandar alguém tomar no cu lá. É pra sair cancelado, não é pra entrar cancelado. Eu quero sair pedrejado. Eu quero sair com o povo me odiando. Mentira, você concentra com essa mente aí. O povo sempre te ama, né? Os não estão pedindo salve, cara. É sempre... Salve, Snow. Abriu o manicômio? O cara faz propaganda de IPTV, que ia ser chamado pro Big Brother. Porra, tranquilamente. Ainda assistia lá, né? Porra, tem lá o BBB livre lá, ó. É porque eu não tenho mais o cu. Mas a minha casa aqui é IPTV, que se foda. Ainda fazia propaganda lá de graça mesmo. Nossa, eu ia falar assim, nossa, direto. Sabe, mas sabe qual é o problema? Eu acho que eu ia falar muito com a câmera, cara. Por costume. Eu ia ficar falando sozinho com a câmera, sabe? Porque, tipo, geralmente a gente fala. Às vezes não tem resposta mesmo. Então foda-se. É, eu tô falando sozinho com a câmera aqui agora, né? Não, mas você tá aqui ouvindo os cinco estrelas incríveis, né? Sábios. Sábios. Eu sou sozinho no meu quarto. Os reis magos aqui, ó. Mas na hora que abrir vou tentar mandar de novo. O foda é que a pior parte é a parte do Enem, né? Do Big Brother. Puta, é tipo 60 perguntas, cara. Ai, quem é seu ídolo? Quem é não sei o quê? Quem tu falou no que é seu ídolo? Ah, eu coloco o Júlio Cosselo. Ah, dá uma. Pô, eu vou pouquinho. É o único cara que eu acompanho a vida inteira mesmo assim e que eu gosto muito. Eu não gosto mais de assistir os vídeos dele, mas eu gosto da pessoa, entendeu? Eu acho ele muito... Um cara muito... Que não mudou. É, não mudou nada, mesmo depois da fama e pá. Bota Boninho, sei lá. Teve uma participante que entrou, eu não lembro quem foi a participante. Não lembro quem foi a participante, mas ela falou que os ídolos dela eram o Padre Fábio de Melo, a Anitta e o Einstein. Os três que estavam setor. Foi a Eslovênia. Foi a Eslovênia, isso mesmo. A que foi campeã esse ano aí, postaram um print, a Glo postou um print dela essa semana que tinha a mensagem dela de 2017 mandando no Instagram assim, abre aí de novo as inscrições, eu preciso entrar, eu preciso fazer a inscrição do meu irmão, vocês não podem me perder. E aí ela... Meu ídolo é a Juliette, né? Eu ia botar lá a Juliette. Ah, não, mano. A mina só faz um vídeo com o Cuscu está pronto, o bagulho faz com milhões de views. Tu não vai querer brigar com o Skak. Calma, Rec, calma, Rec. Rec, em PTV tudo bem, mas Skak, tu você vai pra cadeia, Rec. Cuidado. Não, calma. Não, calma no cu, mano. É que nem eu sou igual o Mítico, eu prefiro tomar um chute no cu do que eu ver a música dela. Vai se foder, pô. Eu só vi uma música dela inteira. Nossa, eu sou do Nordeste, ele é do Sul, vai tomar no cu. Ah, é? Tá vendo? Essa é boa. E eu sou do Nordeste também, tá vendo? E esse anime aqui do Jibombeiru, tá vendo? Não. Dropei no episódio 3. É anime gostosos, né? Não faço ideia de qualquer ideia. Um é Firewatch, então. Esse anime, ele é esquisito. Só... Nossa, mano. Mas aí, pra resumir os animes, né? Exatamente, exatamente. Ele é bem anime, se isso explica alguma coisa. É um anime bem anime. Isso é bem escolhercedor, na verdade, mano. Mas é só uns bombeiros mesmo apagando os incêndios pra casa? Então, não. Eles lutam contra alienígenas e tem um esquilo falante na equipe deles. Ou seja, assistam pro Mera. É melhor. É, objetivamente, sim. Né? É isso. Esse anime tem que ir pra alguém, sabe? Toque o Mil Mil Nil, segunda season. Pô, ninguém tá vendo isso. Eu tô vendo isso. Eu estou vendo. E é bom? Não, é uma merda. Tem cara de ruim, cara. Tem um cheiro de ruim. Uma merda, com certeza. Toque o Mil Mil é nota 4. Nota 3. Nota 3. 4 no máximo, assim. Forçando muito, dá pra chegar em 4. É um marro show de ecologia, pô. Vamos terminar a chile. Dito isso, Tony Kaku Kawaii, eu não vi. Se alguém viu aí. É, eu também não vi, cara. Também não vi. Eu só vi a primeira e eu caguei pra segunda. É até dark a opening dessa segunda temporada aí. Tem sangue pra caramba. É, tem um pós-twitch, não dizem, né? Ah, é porque eu chutava desde a primeira temporada que essa filha da puta era a princesa Kaguya. Pelo visto, eu acertei. É ruim? É ruim ou é bom? Ah, ele é... Sei lá, essa segunda eu não vi, não. Então, deixa no dropado. O Yamada é bom, gente. Desculpa, esse anime é bom. O Yamada é legal. O Yamada é legal. É legal de ver. Relaxa. Tá vendo? Só porque o cara transa é foda, né, mano? Mas quantos anos o Yamada tem? Puta que pariu, viu? E a Yamada tá no último do ensino médio. Ela tá no primeiro da faculdade. Isso daí, olha. Se o seu chat descobre a idade deles... Pô, esses dias eu vi no Twitter, cara. A garota com o K-pop cancelando um casal porque tem dois anos de diferença. Falei, ah, vai tomar no cu, cara. Dois anos de diferença. Imagina se eles descobrem que meu pai tem 59 e a namorada dele tem 20. Para, meu. Caralho. Para, meu. Porra, o... Ano passado, ano passado teve um alívio chamado Coitouso, sei lá, porra. Que é um cara de 27 anos indo atrás da mina do ensino médio de 15, 16 e aí ele fica ligando pra ela perguntando o que ela tá fazendo. Caralho, canal de opinião bilike, mano. E no final o casal fecha, mano. O povo acha fofo. Cara, falando em canal de opinião. Pode falar por aí. Não, porque ele falou Coitouso. Coitouso não é de 2017? Não, não é Coitouso, então, mano. É algum coi, alguma coisa, cara. Mas é um maluco loiro e uma mina de cabelo curto preto, se eu não me engano. É bem ruinzinho pra caralho. Foi no mesmo ano do anime da mendiga. O anime da mendiga, lá, que dá pra moradia. Ah, tô ligado. Isso é uma história do blusão, eu não tô ligado. Não, é que a mina não tem casa, daí ela encontra o cara, ela vai morar na casa do cara e ela, tipo... É, porque ela dá pros caras pra dormir, porque ela não quer voltar pra casa. É tipo o esquema que o blusão tinha, né? É, só que aí ela conhece o protagonista, o protagonista, ele, tipo, fala não, você é muito nova, né? Aí você fala assim, caralho, o cara é decente, só que aí no final ele fica correndo, então foda-se. Olha lá, falou, Koto Yobu, Koto Yobu, é, é isso aí mesmo. Pô, nem existe essa anêmica. Koto Yobu, é isso aí. É, o meu querido amigo Piscine puxou aí a pil do canal de opinião e ele não começou, não voltou o canal de opinião dele ainda. Cara, quase voltei com essa treta aí do... Essas últimas tretas aí do Halux, caralho. Mano, absurdo, mané. Mano, eu já te falei, viado. Colocar alguém pra editar... Mano, minha mina vai começar a se formar, ela vai ter um trampo foda pra caralho aí no final do ano, aí vai me sobrar uma graninha, eu vou colocar um editor no canal principal e eu vou voltar ao canal de opinião, mas isso é fato. Caralho. Mas o canal de opinião é um alívio pra mim, mané, porque tem uns bagulho que eu quero falar e eu não consigo, mané. Por isso que não se faz. Ah, mas eu quero fazer... Não, eu gosto de... Mano, meu bagulho é vídeo, tá ligado? Eu curto, eu realmente me divido pra caralho fazendo vídeo. Então, não se preocupar não, mané, eu vou voltar a caralho. É chato, é só editar. Eu gosto pra caralho também de gravar, mas pra editar dá uma raiva. Mano, adoro, adoro gravar, me divido pra caralho, mas, tipo, editar é foda. É foda, é foda. Quando eu... E eu fico mal... Eu fiz um vídeo pra The Last e tinha feito um vídeo também falando sobre um pouco do... do que eu achei do Ordem Paranormal lá do Céu, porque eu acompanho, só que aí eu perdi, aí dá um desânimo do caralho. Ah, mano, eu vou... Eu acostumei assim, mas, porra, aí é foda. Tem um dia que eu... Nossa. Eu começo a editar, velho. Por isso que eu tô lançando dois vídeos por mês, mano. Que eu começo a editar... Nossa Senhora, eu quero morrer, mano. E o Piscina é o mano do Distopia Cósmica, né? Não. Infelizmente, não é a mesma pessoa. Aí tu me deixa sem argumento. Tô tentando de xingar, velho. Porra, você não quer... Tem que bater em criança, né? Criança, né? É lógico. O Érico é muito bom. Mas o Roti, ele... Ele superteu minhas expectativas, mano. Ou a criança de 20 centímetros. O Érico é muito bom, velho. O Érico é foda, mano. 20 centímetros. Ele me lembra, sabe quem, cara? Antigamente, no hype de Dragon Ball Super, tinha um mano chamado Tulliet, cara. Ele me passa a mesma vibe, mano. O cara da Upr, né? É, o que se rasgava. Rasgava a camisa quando... Sabe pra mim que eu sou, mano? O cara da Upr, cara. Ele rasgava a camisa e gritava. Ele começava a se bater. Ah, dos deuses, mano. É, ele mesmo. Nossa, cara. Eu lembro até hoje, quando eu fiz um vídeo... A galera falou assim, você tem que refazer, mas foi tão autêntico, sabe? Que eu não consigo. Que na época eu fiquei bem popular porque eu fiz um vídeo xingando o final de Fairy Tail, quando lançou, né? E aí a galera começou a me conhecer muito por esse vídeo, cara. E ele também, mano. Vão mandar mensagem do nada sobre... Ele se viu e falou assim, muito louco aquele seu vídeo. Aí eu não sei o que eu ia falar pra uma pessoa dessa, entendeu? Eu fico meio... Quando você chega assim, uma pessoa fala assim, muito louco seu vídeo. Na hora. Meio intimidado, né, mano? É, sei lá. Aí eu respondo assim, ah, valeu. E aí ele manda de novo, muito louco. Muito louco, mano. É, vai tomar no seu cu então, caralho. Ah, eu gravo fácil, mano. Esses dias aí eu fui no mercado, o moleque me reconheceu e pá, puta, mano. Eu sou muito... Eu não tava esperando, mano. Tava na fila do mercado e pá, tipo, totalmente desprevenido. Tá, eu correndo. Aí ele, tipo, ah, tu... Cenário e pá, não, canal... Aí eu, é, é, e pá. Nossa, tá aqui, mano. Todo mundo olhando aí, um paizão assim na minha frente. Falou, você tem um canal, moleque? Faz o quê, mano? Por que ele quer tirar uma foto contigo? Ah, senhor, é porque eu tenho um canal que faz anime. Ele, ah, o que é anime? Ah, Naruto, essas coisas. É, eu falo de cara, desenho já por meio. É, piscine, já me reconheceram também, tá? Eu tava num Uber, e aí o Uber, essa história é muito bacana, minha comunidade adora, o pessoal até fica emocionado, cara, quando eu ponto. Porque eu tava no Uber, né, e aí o cara olhou pra trás assim, deu uma olhada, olhou pra frente de novo, aí ele se assustou, aí ele falou, caramba, você é o DC da Blitz Brasil? Aí eu falei, sou eu mesmo. Eu pensei que na hora que ele olhou, você ia falar assim, dois reais ou uma caixa misteriosa? Porra, você perdeu a chance, cara. Porra, ué. Ai, ai, descida a Blitz Brasil. Vamos seguir aqui com o Tch, a gente até falta quatro pra gente acabar, cara. A gente tá procrastinando essa lista aí. Manda a próxima aí. Não, isso aí foda-se também, né? Pô, mas esse aqui é legalzinho, cara. Esse aqui é inofensivo, cara. você tá transmitindo a tela? Não. Pior que não, né? Perdão. Desculpa, caiu a internet. Não, esse não deve ser legalzinho, mano. Olha a capa dele, porra. Sei lá, umas meninas de verde, se tem verde não presta. Do Café Yuri. Ele é tão idiota que me diverte. Ele é tão idiota que ele é divertido, é isso mesmo. Pô, só tem anime de vocês mesmo, tch. Ó, Rec, eu vou te resumir esse daí, Rec. São meninas que elas estão trabalhando em um café. Sempre tem que ser meninas. Elas estão trabalhando em um café no qual elas fazem cosplay de alunas de colegial de uma academia alemã. E elas precisam interpretar como se elas fossem alunas alemãs dessa academia servindo café pros outros. Porra, na moral. E elas precisam fingir que são, tipo, lésbicas, tá ligado? É, a ideia é que a academia é Yuri. É isso. Por isso que é Yuri Café, o nome é. Sério que o único anime de café que presta no mundo vai ser Kachou Ameidu Saman mesmo? Não, tem Shirokuma Café. Shirokuma Café, mano. tupleitura, Lema. Shirokuma Café. Shirokuma Café é excelente. Esse é um anime sobre fetiche. Parabéns, meu chat é muito inteligente, Lema. Caralho, eu amo o seu chat inteligente. Eles acompanham, eles sabem que é o cara, né? Caralho, eles pensam, que anime é esse aqui, cara? Qual? Cadê? É o Yusha Gashinda, o herói lendário está morto. Eu o vi até o episódio 3 e dropei porque ele é criminoso. Tem uma personagem que a personalidade dela, a personalidade, note que eu não tô falando que ela faz isso, não, a personalidade dela é ficar pelada. É a personalidade dela. Boa personalidade. Não é isso que você mostrou a abertura, que a abertura é foda? É, a abertura dele é muito foda. Ah, falar em criminoso, olha o Tengoku ali, ó. Tem o Tengoku que é bom, o melhor da temporada, foda-se. Não, mas peraí, o Tengoku é bom mesmo, cara. Porra, mas qual que é a opinião de vocês sobre o irmão estar na cabeça da mina e ficar se beijando no espelho? Então, é porque ele gostava da mina, né? Assim, tecnicamente eles não são irmãos de verdade. Eles não são irmãos de verdade, é. Mas você se vê na mesma... Cara, é porque a situação dele é foda, né? Imagina só. É, porque ele é gata. Não, porra, não é isso, o caralho. Não, eu te entendo. No mangá, ela tem mais peito, né, João? Tem biquete, o caralho. Mas no anime, ele fica fora do tom. Mas sabe o que ajuda esse anime? É que ele dá production, cara. E eu amo a production. Inclusive, tem pais copés. Pô, esse anime é lindo, né? Não, ele é lindo. Inclusive, o próximo episódio tá com três storyboarders, três diretores de episódio e seis diretores de animação. Mas tem uns seres meio feios, né? As pessoas meio feias. a galerinha da escola lá é todo mundo feio. A menina parece um sapo que anda na parede. Parece a menina sapo de Boku no Hiro, pô. Pô, mano, vocês... Desculpa, o show foi mal. Não, eu realmente queria que tivesse mais os peitos dela, mas tudo bem. Tá, tá bom, a opinião do hack é essa aí. Vai, Puri, fala aí. Eu não, eu comecei a ver e eu queria ir pro mangá, só que eu falei, não, eu vou ficar só no anime, porque senão eu vou ficar, senão eu vou ficar tipo, ah, não, no mangá é diferente, não sei o quê. E você vai mesmo, Puri, porque eles estão censurando muita coisa no anime e eles estão censurando pra bem, tá? Eles estão melhorando a versão do anime. Ah, porra, mano, eu tô achando muito foda a Tengoku, velho. Tá, mas é foda mesmo. Não, mas falam que o futuro ele se perde, mano, não sei como, né? mas eles vão mudar o anime, o que as pessoas estão reclamando, falando que se perde, não vai ser daquele jeito no anime, não vai. Não tem a mínima chance de ser, eles não são malucos. É porque o Tengoku, ele entra naquela a minha peidada, ele falou assim, porra, ele tem tudo pra ser o melhor do ano ou a decepção. Ou a decepção do ano, sim, ele vai ser um dos dois. Ele tem essa cara, porque esses mundos apocalípticos é sempre assim, cara. Pô, acho que pra muita gente vai ser a decepção do ano. Vai, 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 com certeza vai. Não, tipo, por exemplo, uma decepção do ano pra mim ano passado é o Summertime, mas pra galera, Marco entrou no top 10 da vida dele. Mas aí é o Marco, né? Eu tô contigo nessa de que é a decepção, porque ele podia ser muito melhor do que ele é. Sim, sim. E o outro que, inclusive, é da Production, se não me engano, é do ano passado também, foi o Princesa Fena, cara. É, Fena. É, 2021, porra. Fena, velho, Fena é uma história de pirata que não tem pirata, velho. Para. Ele era um negócio comum, assim, fala assim, pô, parece uma aventura Disney, só que aí do nada a mina vem e reseta o mundo e aí ela é uma arrecadação de uma anciã, falando, meu Deus, que que é isso? E aí ela reseta o mundo pra pintar o cabelo de preto. Olha, caralho, hein, mano. Caralho. O Tengoku, eu tô nele pelo mistério, né, porque eu tô criando teoria na cabeça, caralho, será que é isso? Eu vi que tem isso aqui, será que isso aqui? Daí eu tô, tipo, nisso pra tentar descobrir. Eu tô gostando, eu tô, tipo, me prendendo, tá vendo? Ele traz várias ideias, é muito maneiro debater, pensar sobre o anime. E é, mano, o anime assim é bom, cara, o anime de se criar teoria, cara. O foda é que eu tenho os imbecils que já leu e falam, não, essa teoria tá errada, tá, eu sou filha da puta, mas eu não sei, deixa eu criar a minha, seu desgraçado. E o anime não passa uma vibe anos 80, sabe, porque os personagens tem o rosto meio arredondado. Eu gosto da identidade do anime. Eles são, não, eu gosto pra caralho, assim, eu achei diferentão, tá, ela mata todo mundo com arma de pilha. Foda. É um anime com personalidade, né? Ah, e o peixe morreu com maconha. É, isso foi foda. Tá vendo, chupa aqui mesmo. Foi da piscina. Ok, foi mal. É o seu top 1 da vida, pô, e você não vai chupar na bola? O piscina aqui é um grande fã de Tengoku, tá? Em ranking de tempo de abertura, vocês acham que ela entra em que, assim, tipo, da, a opening de Tengoku da Emaquio? É. Segundo lugar pra mim dá sido. da temporada, é porque eu paguei muito palpa do Kimetsu, mano. Não, ela dá uma merda. Porra, pô, tem os Cabeça de Cachorro e a Millet. E... Mas eu acho as melhores do Kimetsu, a do Tengoku, a do Jigokuraku e... a do Ganga. A minha opening favorita, gente, vai falando do conjunto, né, da animação junto com a música e com o significado em relação ao anime. Daí é uma Rô Shoujo Medical Destroyers. Fácil. Medical Destroyers é muito acima. Tá junto, na verdade a de Tengoku tá do lado ali, eu só acho que a de Medical Destroyers combina mais com o anime. A do... A Honor Cast, ela é uma música legalzinha, É uma música legal, sim. É, mas é um anime meio que ninguém vai ver, então foda-se. Agora do ano assim, cara, o ano, o ano, eu acho que ele tá sendo um ano forte pra indie. Não lembro de mais de nada, cara, sinceramente. Porra, a indie de Oshinoku, tem muita indie boa esse ano. A indie de Osama e Aimer, a indie de Bungo Story Dogs 4, de Violent Saga, de Nier Automata, que é o Asamara, porra, é muita coisa, cara, mas a Open do ano também, teve Violent também, né, Violent de... A Open de Violent é o bagulho dele. Eu nem lembro mais das Openings do início do ano, mano. E teve daquele anime que eu não terminei, mas a Open é muito boa, que é o Hikari Noou, o Farihama. Hikari Noou é muito... Nossa, Hikari Noou é um projeto tão triste, porque o estúdio é tão ruim. É uma decepção. Não é nem decepção, o roteiro é maravilhoso, mas o estúdio é muito ruim. Sim, aquele bicho gigante lutando, mano. O dragão branco lá, meu Deus, velho, não dá, não dá. E o anime N direto, você tinha falado ali no Insônia, de tirar foto e deixar estático. É, e eles fazem isso direto, sim. Só que lá não tem motivo, né? É, do nada. Mas a Open é muito foda. A Open é muito foda, a Open é muito foda mesmo. Ela é forte com o corretivo da melhor do ano, mas ninguém assistiu, então não ganha, não. Fato. E pra finalizar o melhor anime da temporada? Oi, Shinoko. Isso aí. O PH Santos gostou, então também gosto. Esse daí é o anime que você tem que esgulir as coisas pra ele ficar bom, né? Cara, assim, eu acho muito divertido. Eu acho ele ok, tá ligado? Eu não acho ele... É o que eu falei no vídeo, mano, eu não acho ele tudo isso daí, não. É simples. Ele só tem umas coisas bem merda, assim, de tipo... Pra mim, a pior coisa até o momento foi as crianças manipulando a mulher e falando que foi escolhida por Deus, tá? Ah, mas porra, se um bebê falar contigo, tu não é fico pior. Mata leão, na hora. Porra, mas aí... Nossa, mata leão, sem dúvida, cara. Nossa, não tem... Nem pensei... E ela tá criando até hoje, tá? Mas aí ela passou a gostar dos bebês, né? E o outro é eles ficarem... Será que ela não tem medo deles ainda? Pô, mano... Eles ficarem se teorizando, né, mano? Tipo, quem eram eles na vida passada, mas não conta. E a menina morreu quatro anos antes e reencarnou junto com ele. Ela ficou na umbral, né? Mas, cara, essa parada aí é o que eu tô falando, velho. O pessoal tá pegando muito no pé, diz, ah, o bebê tá falando. Porra, mano, o bagulho já é uma reencarnação dos caras entrando no corpo de bebê, mano. Foda-se, cara. O bebê falar é o de menos, tá ligado? Mas pra mim, eu fui na vibe errada do anime. Eu achei que o anime ia ser a história da Ai sofrendo o bullying dos bagulhos e os bebês. E aí, depois eu falei, ah, não, a história é sobre o Aquamarine. Mano, que nome merda, Aquamarine, nome de perfume? É nome de influencer, é nome de influencer, né? Porra, o melhor protagonista dos animes, porra. Nome de filho do Alomanzo. E aí, eu fiquei, eu achei que, eu tinha uma ideia totalmente diferente do anime. Mas eu tô gostando, assim, eu vi, eu vi o episódio de uma hora lá, E20, e o próximo episódio que teve. É bom, cara, eu tô me falando também. Mas tem uns bagulho que não existe, pô, lá no, naquele episódio de 1 e 20 lá, o cara vai pegar um café, daí tem uns malucos falando, não, já pensou se eu morrer e ressuscitar no Maido? Aí, segundo, depois o cara morre e ressuscita. É, isso aqui não existe, pô. Vai tomar no cu. É, o que lê e falaram ali, eu tô pensando demais. Mas, é, o Perfect Blue, quem quiser ver realmente um Diablo quentíssimo, Perfect Blue, mas se você quer ver esse... Pô, mas assim, aí que tá, o cara, ele tem que ser muito, muito canalha, pra realmente achar que Perfect Blue e Oshinoko tá no mesmo nível, tá ligado? Não, tô falando que é muito melhor, né? Agora, o Oshinoko, mano, ele é o dark coloridão, né, cara? Fato. Porra, o Aquamarine aí, mano, o maluco foi médico, porra, e agora ele... Aquamarine... Esse é o editor de vídeo, já esqueceu que ele é um médico, Aquamarine é o torfinho da nova geração, né, mano? É o BBC, mano, né, mano? E aí ele tentando fuder a irmã, né, pra irmã não conseguir o trampo de underground lá. Fala fuder, irmão, que o chat do Meet já vai à loucura. O chat do Meet já desmaiou. Tire a mão do pau, por favor. Obrigado. E aí, eu não sei, eu não sei se o anime vai ser sobre esse bagulho de ficar criticando a indústria, não sei o quê, ou se agora vai virar um bagulho de mistério pra encontrar o pai dele. Eu acho que os dois, cara, acho que é meio que os dois. Nossa, esse negócio do pai dele também é uma... Convimos, né, a Ai é tipo nossa vizinha de quebrada, né? Arrumou uma brecha, arrumou um noia, engravidou com 16 anos, e não sabe quem é o pai, não sabe quem é o pai, ok? Mas assim, essa menina aí que eu peguei raiva dela no primeiro episódio, a do Cabininho Curto Vermelho, eu simpatizei com ela no último episódio. Aquele bagulho de ela lamber o chão lá, é muito foda. ela é esforçada e ela acha que tipo, ela realmente tá sendo reconhecida, sabe? E aí os caras só tá tipo, foda-se pra ela. Essa aí eu achei legal, mas realmente tipo, tem muita coisa que fala assim, ah mano, ele fala, tenho que matar o cara que matou minha mãe, mas ele te matou também, pô. E a vingança pessoal aí, pô. Então, você quer vingar só sua mãe, você também morreu, pô, que isso? E tem um bagulho que me incomoda no primeiro episódio, que a menina fica toda hora falando assim, ah, eu minto pra todo mundo, porque eu não consigo falar que eu não sei o que, é tudo uma mentira, e meio que não mostra ela fazendo isso, só mostra ela falando, tá ligado? É, ela tá mentindo até pra gente, tô que não entendeu. Tipo, não tem um, sei lá, um meet and greet dela sendo escrota com os caras, ela pensando, é só tipo, ela sendo assim, ah, eu, eu minto, eu minto, tipo, só ela falando, a gente tem que acreditar nela, no começo eu pensei que ia ser tipo, ela, ela passando por esse drama de idol, tipo, porra, mano, por causa do trabalho, ela não consegue ter atenção com os filhos, ela recebe pouco, ela, ela tem que viver desse, aí ela foi e morreu, aí eu falei assim, é isso, acabou o ai. Eu acho que a mentira, especificamente, é essa imagem artística dela, tá ligado? Ela é a mentira, tá ligado? É, então, a imagem dela que todo mundo vê, é a mentira, tá ligado? Porque ela, na verdade, é uma mãe que tem dois filhos, que na real, ela faz outras paradas por fora, ela tá lá sendo atriz, ela sabe que ela vai ser atriz, e ela não vai ter o principal papel, mas ela tem que fingir que tá feliz por estar lá, tá ligado? Então, acho que isso é mais, não é tão na cara, mas tá lá, eu acho, é mentira, é parte da mentira, tá ligado? Entendi, entendi. Mas ela, mas morreu, eu confesso que me incomoda essa estrela no olho deles, tá? Principalmente quando dá aquele foco na cara do Aqua, tipo, haha, eu vou conseguir fazer isso. Não, eu tô esperando. Principalmente quando tem só um olho, né? É, pareceu, ele vai botar uma bobrinha, porra, ele vai botar uma bobrinha. anota que eu tô dizendo, tá? Se a menina virar idol, ou ele realizar vingança, sei lá, vai liberar a segunda estrela no olho. Só espera. Caralho, é tipo, vai liberar a segunda estrela. Anota, eu tenho certeza, eu sinto isso. Papo reto. Essa estrela é uma merda, né? Porque aí tinha duas estrelas. Então, mas quando ela morreu, apagou, né? É, então, é, não, não, eu concordo com o Misha agora, mano, agora eu acho que é isso aí mesmo. E aí, Anis, então, na hora que morrer também apaga, mas nós não vamos ver esses dois morrendo, se falam. E se bobear, mané, pô, aí é loucura minha, tá? Mas eu tô lendo aqui pra imagenzinha aqui de Oshinoko do Tier Maker, se bobear, até o pai deles tem estrela no olho. Pô, mas eu acho que, você acha que o pai dele aparece? Acho que, ah, não sei se vai aparecer, velho. Eu não sei, porque o anime é esse, A hora que tinha 100 capítulos e ainda não apareceu. É, eu espero que ele não apareça tão cedo, né? Pô, na moral, aliás, é isso que me irrita em algumas obras, sabia, mano? Tipo o Home Hero e o Oshinoko. Porra, precisa de 100 capítulos uma história dessa, velho? Vai tomar no pôr, é porque é o autor de Kaguya, né? O cara fez 300 capítulos pra fazer um romance. É, mas é bom, Kaguya, pô. Ah, pô, fechou o casal, já não preciso mais de nada. O que que eu vou acompanhar agora? Tá bom. tu não leu o mangá, né? Não, eu vou acompanhar mais nada, não, eu quero fazer o Kaguya transou lá. Mas agora que chega a parte boa. Agora é a parte boa. Ah, que ela vai meter, ah, e aí, porra, tá bom, já fechou lá, teve o coraçãozinho, beijo lindo, ri, e é isso. Não, meter vai, literalmente vai. Porra, tem 100 capítulos no romance, pô. Eu tenho trauma de Nisekoi. O Liamo tinha comentado uma parada comigo, do tipo, o Aquamarine, quando ele arrumar uma namorada, vai ficar naquela pegada da Mushoku Tensei também? Vale lembrar que o Aquamarine é um véio de 30 anos, né? Mas, mas assim, ele não, ele não é igual ao Rudeus até então, né? Com essa parada aí. É, ninguém é igual ao Rudeus. Ele não é um tarado. Mas ele, se ele ficar maior de idade, a garota foi maior de idade, tudo maior de idade, né? É nova vida, né, cara? Fazer o quê? Assim, cara, se reencarnação existe, todo mundo aqui já é velho pra caralho também, né? Puta, né, meu irmão? Ah, ele não lembra. Foda-se, minha mulher tem 26 anos. Não dá pra gente saber. Não, ela tem, na identidade. É, mas é que nem eu tô falando, o cara do Rudeus, o cara do Rudeus é ridículo, cara, ele, tipo, ele pensa como um homem velho, a imagem dele é de um homem velho, ele tem a atitude de um homem velho. O outro não, o Aquamarine, tá ligado? Não, parece que, tipo, eu odiava aquela vida, ainda bem que eu morri, agora eu sou esse cara. Não, isso aí é uma merda, não, isso aí é uma merda também. Ou ele agradece por ter morrido, cara. A menina, tudo bem, a menina ficou presa a vida inteira no hospital, sofrendo de câncer, pô. Agora o cara era um médico, mas, porra, entendeu? Mas aí, cara, é isso, entendeu? Você não entende a nuance, cara. Não sei o que não é, não entende a nuance do cara, mano. Porra, cara, mas é foda, viu, mano, parece que ele esqueceu que ele teve essa vida aí, pelo menos no último episódio, parece que ele esqueceu que ele teve uma vida passada. Mano, ele virou editor de vídeo, pô, você foi médico? Ele é médico de, como é que é o nome, cara? Era ginecologista, pô. Não, ele era todos os médicos. Ele é obstreta, mano. Ele é obstreta, ele é pediatra, porque cuida com a menina de câncer. Ele é médico do SUS de Cidade do Interior, irmão, ele tem que fazer tudo, se ele não fizer, alguém vai morrer. Ele é o tema de monstro, o tema... Vem de Herbalife, o cara faz tudo, pô. O tema de monstro é o Sidney Oliveira aqui, só tem Sidney Oliveira em todo lugar. Bom, né, divertido, assim. Ele ia fazer o parto, mas aí, eu te conto que hoje em dia o parto tá gometizado, gometizado. Antigamente, as meninas tinham filho no meio do... Gometizado. Porra, tinha parto no meio do esterco, caralho. Hoje em dia, as meninas ficam... as meninas ficam rolando na bola por cinco horas até sair a criança, porra, que que é isso? Pô, minha mãe não teve isso não. Passou a faga na barriga e tirou o menino de um metro. Você não nasceu com um metro, não. Ah, eu tenho um e 93 hoje, né, mais. Mas eu nasci com uns 56, eu senti mesmo. Ah, sei lá, eu achei o anime bom. Legal, divertido. Ah, então, eu vou acompanhar, mas ele é... É igual o Piscine, o Piscine gostou também, só não deu o braço a torcer ainda. Não, 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 eu achei tão bom, só isso, mano. Não é ruim, mas não é tudo isso também. É, não é um anime que merece um vídeo meu metendo pau nele. Não me ofende, até o momento. Me ofende ou hype, entendeu? É isso que eu... Ah, mas aí também tu tá bancando o velho chato, Piscine. eu tenho a raiva. porra, não, 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 não aguento, mano, ficar só ouvindo em silêncio lá, no melhor anime dos caralhos da temporada, e tem Goku lá, vai se fuder, mano. Não, às vezes dá raiva do povo mesmo, fazer o quê? É engraçado, tipo assim, por exemplo, eu xinguei pra caralho o Boku no Hero e eu dropei, né? Aí os caras falam assim, hã? Virou moda xingar Boku no Hero. Lógico, cara, ficou ruim agora, como é que eu vou xingar ele em 2015, porra? Todo vídeo teu, independente do tema, tu solta, a guerra de Boku no Hero é uma merda, tu literalmente solta a mesma frase. Mas é porque... É, mas não, tu tá certo. Não, é porque, mano, guerra é um bagulho complicado, parece que em anime, né, cara? É, eu sou contra a guerra também, é que a gente quer paz, né? Guerra é um bagulho complicado, é um bagulho complicado. Ah, eu só não quero paz em Violand, cara, mas eu tô tendo demais. Mas agora vai, vai tá quente, você viu, o menino Thorfinn, o menino Cor... Aí, o menino Thorfinn vai voltar, vai, né? Vai sim. Ah, não precisa dar jugular, mas eu quero que ele dê um murro, pô, no momento que ele deu, eu tenho o clipe no canal, no momento que ele dá um murro lá na hora que... Porra, o cara amassou o figo dele, puta, o trigo, né? Caralho, você pudeu minha plantação de trigo? Moleque, na hora que vem aquele Thorfinn lá daquele murro, eu falei, cara, o menino tá voltando, cara. Aí, depois ele, não, o que que eu fiz? Eu falei, caralho, as que lá, de xinga mais, é... eu lamento, mas acho que não vai rolar nada. Eu acho que tá pegando aí, tu tá vendo o anime errado, já. Ele vai bater em gente, tio. Porra, a Open, a Open é mó linda, porra, o cara passando a faca em todo mundo, sem nem que é aquele cara. É, então tu vai dropar, a Vilante Sabe. O Eina tem que morrer. É, tu vai dropar legal, a Vilante Sabe. Ele vai dropar muito. Não vou, cara. É, a Guerra vai ler Kingdome, porra. Não, Guerra Chinesa, quem liga pra China? Pô, vou pra caralho, Kingdome, mano. Ah, mano, pelo amor de Deus, o Kingshuang tá enxumado São Valkyrie. Vou pra Kingdome pra quê? Tem isso, né, galera, finalizamos aqui a tier list. Que nem os caras, os caras ficam pagando pau pro Musashi e o Sasaki do Vagabonde, sendo que tem no Oriente aí. Fato, caralho, que leitura, que leitura, cara, que leitura, cara. Mesma altura de Mag aí, ó. Tu gostou de Mag, Henrique? Porra, eu gosto, cara, eu só não... Eu só achei muito demorado, o flashback do Salomão, mas é bem interessante também. E agora a gente tá na treta do Hakuryo contra o... Ah, estamos chegando no final ainda. Não, do Hakuryo contra o Alibaba. Eu não perdoo a autora de Mag, não. Ah, ela é meio perdida, parece. Mag é dos meus mangás favoritos, só que, tipo, ela encerrou Mag, como se ela não quisesse mais Mag, iniciou esse Oriente, que é um lixo radioativo. É demais, mano. É muito ruim. Eu não entendi por que ela foi de Mag, do nada terminou Mag, um mês depois tava lançando Oriente. É muito ruim. É uma merda. Ele tem opens boas, mas ele é ruim pra caralho. Ele é bem ruim. Porra, aqueles cristais saindo dos caras, os caras loucando. Porra, a transformação dos... as transformações do... dos de jeans é muito louca, porra. E no Oriente, aqueles cristais horrorosos. Pelo amor de Deus. É muito feio no Oriente. Ah, e tem muito peito o Me Team Mag. É por isso que são os seus preferidos. Cara, é... Galera, valeu a participação de vocês, Purim, Psy... Amanhã, inclusive, amanhã, League of Legends. Amanhã, não vai ficar com ela. Domingo, né? Hoje, hoje, Tem um pauzinho. Demorou, Rapaziada, já vou adiantando, vocês vão ver eu carregando esses animais aí, mano. Foda, né? Foda. Tô já vendo amanhã se xingar de verdade. Não, não, relaxa, eu não tilto. Se me xingar, eu fico triste. Ah, não. Eu já acostumei, já acostumei, mano. É só o Purim não pegar Ramos de Angle que a gente ganha, mano. O único jogo que a gente ganhou foi que eu peguei Ramos de Angle. Foi com o Purim de Ramos, o Purim é muito bom de Ramos, irmão. Foi que eu não estava de Aurélio, inclusive, né? A gente já viu um padrão. É verdade. Então o problema é ter o Aurélio, Opsi. Não, 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 não. O moleque mal roubado, pô, você ainda faz merda com ele? Que isso? Não, 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 carregador de trouxas. Tá vendo? O cara lê, ele faz os vídeos tudo, edita e ainda é pró no LOL, cara. Tá vendo, Quem que lê? Ô, Opsi. Ele lê o quê? Ah, lê tudo aí, não lê não os animais, os mangás tudo aí que vocês falaram? ele lê. Não, 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 agora eu tô na fase de chipulta, entendeu? Ele tá no Novo Testamento, Opsi. Ah, entendeu? Opsi do Velho Testamento é intercável, mano. do Velho Testamento não dá, não. Ai, caralho. Eu não tanto não, velho. Piscina e tachone, né? Dê tchau aí pro pessoal da minha live, vai, cada um. Alô, rapaziada. É, vou por último, vai. Tchau, meu povo, né, todo mundo já me conhece, porque eu vejo no vídeo do Meet, todo mundo me xingando nos comentários, mas, é isso que se foda, né? Porque se isso fosse me incomodar, eu ia dar louco da cabeça, já há muito tempo. Mas, tchau pra vocês e até amanhã. Falou, rapaziada, amanhã, tamo aí de novo, pra mais comentários precisos, sendo que eu fui o menos que falei hoje. Fazer o que, mano? Não, 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 os caras vêm bala dos animes esquisitos, mano, não consigo. Desculpa, o Piscina. E o Purim, não vai dar tchau, o Purim? Cadê? Tchau, já, Ah, tá, tudo deu, né? Todo respeito. E tu, Lhama? Tchau. Tchau, né? Então é isso, obrigado pela participação.